Música Fernando Léo que autorizou, cancela Cássio Abreu, categoria Márcia se apresentando, vai Guilhos Aí vem Vamberto, vem Vamberto A dupla cadastra de trabalhando, vai Fernando Léo descendo, bora Vamberto, aí vem Vamberto Vamberto que vem agora cadastra de Fernando Léo Faz a volta na ponta do protetor, e para diminui, fica pra trás, é do princípio, tem que dar um retorno Aí vem Vamberto, 261 de aceno Aí vem Jailson, Jailson que vem agora A dupla que autorizou, boi, já partiu, vem Jailson, vai Vamberto descendo Faz a volta na mão canhota, desce, vai para a faca, tranca no dedo Zero Segura Jailson, já autorizou, boi, já partiu, vem Jailson, vai passar Jailson, bora A dupla que autorizou, boi, já partiu, vem Jailson, vai Jailson descendo Aí a categoria Márcia se desce, a dobra de uma pessoa, o prato da casa, aí é parcaras do leão A desce Jailson, faz a volta, tranca no dedo, boi, pesou no braço Zero Aí se boi, te dá o título de campeão na categoria Márcia, vai Fernando Léo Aí desce Fernando Léo, trabalhando, já vai em posse de calda Laça na mão direita, faz a volta, defila a dupla, vai, vem eles Aí desce Fernando Léo, e assim trabalhando na expectativa, ele faz a volta, vai para a linha de meridionais Tranca no dedo e dá carga Valeu, boi Aí desce Fernando Léo, trabalhando, vai descendo, vai careca, vai dificultando Eita A data, o Valdo Tatibá, que vem aí Aí a Valdo Tatibá, na peça dele, já traz o cancela, já se abriu, já partiu, vejou Aí vai Valdo Tatibá, Max Filho, vem, vem Max Filho, vem Max Filho A desce a 24, vem a 30, agora vem Max Filho, vem Max Filho Aí Valdo Tatibá, adesce, vindo Essa é do parque, a Atibá vai para a Iba Essa vai para a faca, tranca na mão direita, boi, desequilibri, cai Zero Está de parabéns, aí organização do evento, aí o Léo, o Leão, o cara de lua, pode deixar o boi, o protetor já saiu Retorno para a dupla, vem na peça agora de competição A dupla autorizou, a dupla autorizou, o boi partiu, viajou para o Robson Aí vem Robson Maciel, vem Robson Maciel Aí desce Júnior, sem terra na pronta, o protetor já faz a volta, o Parque São José, a dobra de uma pessoa Aí vai 43, descendo, vai para a faca, já leva o boi da carga Valeu, boi Aí vem na peça de que o autorizou, o boi já partiu, viajou, vem o Raiuto, já pode vir Aí vem Raiuto, vem Ramos Neto, aí desce o Robson Maciel Estão passando graça nesses protetor Gael, por trás do boi, deixa passar agora, o boi da contramão Mais uma vez por trás do boi, deixa correr Aí vem Alexandre, Fernando, para Alexandre, para Alexandre, para Alexandre Aí Alexandre já se apresenta, aqui a desce e volta Aí desce a 59, vai, volta, atibada, descendo Vai na ponta do protetor, já laça na mão direita com o feruló Vai, volta, descendo para a faca Retor Boi, na pista Deixa eu passar aí agora, Afonso, deixa eu passar aí agora, Afonso Aí já deu, já desce, a dupla vai trabalhando, boi, já desce, viajando, vai eles Aí desce Alexandre, Fernando, desce número 60, vai 74, chegando para Neto Campos Aí é Neto Campos que vem agora na pista, vai descendo Alexandre Vai para a faca, Alexandre Zero Tem aproveitamento do Alexandre, agora vem Neto Campos, abre o boi, já viajou na viagem, vai eles Aí vai descendo Neto Campos Bora André, bora André Já vira fora do carro, já dá o retorno, aí vem na pista agora de competição Aí vem o Wilson Aí vem Alisson, aí vem Alisson, ponto, vem Zóio Aí vai descendo o Wilson Aí desce o Wilson, trabalhando, vai 86, descendo Faz a volta na ponta do protetor, vai para as linhas paralelas Zero Novo dia do boi, já que não cai A 10G, abertação rações, a representação da ração, entregar o mix, vai ele Parque Três de Mão, Vá, do Budigurinha, Vá, paraíba Aí Geisson, que vem agora Vem Geisson, vem Berico, já pode vir Parque Maria de Lourdes Vai 10G, abertação rações Zero Você aproveita, aí o melhor um cheque do Brasil Vai limão da Marcos do Inem, atingindo Aí eu vou lá, isso por tudo Alô, meu parceiro, ó Aí eu vou lá, estou na pista Aqui a todos, o boi, já partiu, viajou, vai ele se descendo Aí vem José Aurélio, José Aurélio, já pode vir Aí vem a 109 Aí desce Geisson, trabalhando, vai a 103, descendo Aí desce a 103, vai ele, a dupla, descendo, vai Geisson, descendo Desce ele, vai para a faca, tranca no giro Zero Sem aproveitamento E negativo Aí a dupla, que eu trouxe o boi, já partiu, viajou, já desce, vai José Aurélio, descendo Aí vem Caduvira Vai Caduvira, descendo, vem Gutenberg, já pode vir Aí vem a 126, aí Gutenberg, vem Gutenberg, vem Dané Barbosa Aí vai Caduvira, aí Caduvira, descendo Aí desce Caduvira, vai no boi, o boi para, diminui Retor Caduvira, agora voltando para mais uma apresentação, vem Caduvira Aí volta Caduvira, volta do Mundo Aras, vem do Chico, do Mundo Sobrado, vem a Paraíba Aí desce a 126, vai Gutenberg, vai na ponta do protetor, vai para a linha de velho e donais Tranca no giro, dando boi, cai Valeu boi Aí vem a 138, vem João Renato, já pode vir para João Aí vem João Renato, vem a 138, vem a 138 Aí desce Caduvira, vai descendo a 130, vai Caduvira descendo Faz a volta, vai para a linha de velho e donais Tranca no giro, dando boi, cai TV Porta Vaquerama, conectado aí com a gente Vocês que estão conectados aí através do TV Porta Vaquerama Se sinta abraçada aí pelo Ratinho Locutor Boi na pista, vem o f... A dupla que é o truco, o boi já partiu, viajou Aí Chico do G, você já auxiliou o boi, coloca para correr agora o boi na posição Vamos na contramão, vamos na contramão Na contramão é multa ou guarda Boi já pega a contramão, a dupla vai insistindo E vem Fernando Leal, bora Fernando Aí vem Fernando Leal, Fernando Leal que vem agora, vamos Fernando Leal Aí vem na final, o campeão da categoria massa Agora descendo, descendo na categoria aspirante Aí vai descendo o Fernando Leal Vai na ponta do protetor, que faz a volta Boi para diminuir, ele acredita, vem Nairon voltando Aí vem Nairon Bezerra, Nairon descendo Aí desce Nairon Bezerra na ponta do protetor Receba a calda, faz a volta Desce, controlando na mão canhota Ele volta por dentro, está 232 Desce para a face, Genéfo, boi da carga, Nairon Zero Aproveita a meta, dá 201, vai Nairon Bezerra descendo Aí Nairon Bezerra que desfila, vai na ponta do protetor Laça na mão canhota, faz a volta Confero não, desce para as linhas meridionais Aí vem Salim Desce Nairon, vai para a faca, tranca na mão Canhota e dá carga Valeu, boi Vem Robson voltando Aí desce a 238, vem a 254 Aí desce Salim A apresentação de Joripiranga Aí desce e vai para a Iba Desce, vai para a faca, Genéfo, boi da carga Valeu, boi Aí o Robson troca Vamberto Aí vem Vamberto, vem Jaime Vem Vamberto, vem Jaime Aí desce o Robson trabalhando Vai Robson descendo Bora Vamberto, bora Vamberto Vai descendo o Robson, representação de São Miguel Taipu Vai para a faca, tranca no Dê no boi, cai Valeu, boi Vai preparar o Tony Galdino para mim Vai um Tony Galdino Aí vai descendo o Vamberto A cidade pelo Jaime, representação de Telecomunicações Aí vai para a Iba Aí desce o Vamberto trabalhando na ponta do protetor Vai para a faca, leva o boi da carga, Vamberto Zero Vai para a faca, vai o Tony Galdino descendo Aí ele pilota, Pandora vai Vai representando o Louros E representação de Gurinha, vai para a Iba Aí vai o Tony Galdino Esse é o Tony Galdino Vem o Matheus Felipe, voltando para o Matheus Aí vira a faca, o Tony Galdino Olha o boi Aí o Matheus Felipe na pista, ele já autorizou Vai para a faca, viajou, vai ele descendo Olha o Boi, já é Aí já desce a do boi trabalhando Vai de boi descendo Vem o Branco Comão, agora chegando para o Branco Aí é o Branco Gomes que vem na pista de competição Vai descendo o Matheus Felipe trabalhando Vai para a faca, vai Matheus Zero É o momento de fé, o momento da religiosidade É o do boi que a partir, viajou Vai o Branco Gomes descendo E representação de São José do Ramo Representa a Paz, a construção vai para a Iba 271, desce o Branco, vem do ano, voltando Aí desce o Branco, vai para a faca, tranca no Dedo, boi cai Zero Vai para a faca, vai para a faca e raio Barros Zero Na trezento, Alô, Ivan Timiri, 328 Prepara Felipe Diniz Aí é Marcona na certa, na pista Bora te põe passar lá Agora a posição é essa, deixa correr Bora com a pata Ó, na hora que o Gosteira levanta a mão Ele não tá Aí é dobro do parque, primeira rio descendo A dobra que atrasou, vai para a partir Vem, agora para a correr Bora, Tadeu, para o outro lado, vou vim, Tadeu Bora, te põe vim, hein, pata Aí é dobra que atrasou, vai, Tadeu, vai, Misto, descendo Aí, Tadeu, Misto, trabalhando, vai, dificultando Também, dá dupla, dupla, vai insistindo Vem, Branco, voltando para o Branco Aí é Branco, Gomes, que volta agora na pista Vai, Misto, descendo Para o Léo Tonheca A dobra que atrasou, vai, a partir Vem, agora, Tadeu, vai, descendo Ó, o boi de ouro, ocupado A Tadeu, Felipe Diniz, vai trabalhando Vai na ponta do protetor, já faz a volta Na direita, confere o nó Aí, vem, Diego André, vem, Diego André 349, já pode vir, bora, Diego André E a dupla na pista, que atrasou Cancela, já se abriu Olha, João Elso, do lado, bora, vindo, João Elso Aí, a dupla que atrasou, o boi de Adessa Vai, Jaius, descendo Vem, Diego André, voltando Aí, vem, Diego André Vem, Diego André Adessa, Jaius, se imposto de caldo Vai para a faca Oito, desou no braço Vem logo depois O Léo vem logo depois Aí, vem, Léo Tonheca Aí, Tadeu, que atrasou Boi, que a partir, viajou O Adessa, do mundo, trabalhando O Léo, siga, vai, imposto de caldo Já passa, Altinho Medeiros Ele representa o Aras Alfredo Vai, 370, adesendo Adessa, Tadeu Medeiros Na ponta do protetor Bora, Léo Tonheca, para Léo Ai, Tadeu, bora, faixa Valeu, boi A, que nasceram da Conceição Dúbrio de Guarabira Vem, Paraíba A, dupla que atrasou Boi, que a partir Vem, o boi de Ouro Manguelo Bora, uma vez Por trás, depois Tem que ser Agora, viajou É essa Por trás, depois Boi, Manguelo Bora, depois Aí, adessa Dúbrio Vai, Gilmar Caronho, descendo A, que nasceram da Conceição Vai, Dúbrio de Guarabira Vai, Paraíba Adessa, 513 Vou e para, diminui Fica para trás Obrigado, viu Aí, adobrando a pista Que a, trouxe o boi Que a partir Vem, o jogo A, 10 Vai, dentro Vaqueiro, descendo Aí, desce Dentro, vaqueiro Vem, Adriano Para, Adriano Aí, vem, Adriano Félix Valeu, boi Tensão, pessoal Aí, os zeladores Das baia Das cocheiras Aí, ó Pessoal das baia Aí, da cocheira Dá uma chegadinha Lá, o gente O gente Adobre, que a, trouxe o boi Aí, vem na pílula Vai, Felipe Boa sorte, descendo Aí, desce A dupla de Floresta Vai, Paraíba Primeira semana Dezembro Vem o Super Show Com 60 mil Eita Vem para apresentar 550 na pista Vem, Aílis Aí, é Léo De Fertes Na pista Ele já autorizou Aí, a dupla de Santa Luzia Vai, Paraíba Descendo Aí, desce Léo De Fertes Calcilado pelo segundo Vai, Aílis Aí, desce A dupla de Paraíba Na de Santa Luzia Vai, Paraíba Desce Léo Trabalhando Vai na ponta Vem, Adriano Voltando Vem, Adriano Vem, Adriano Tensão Tensão Claudensi Só para cá Auxilia Boi Com Rafael Filho Aí, Adriano Fertes Autorizou Boi Que a partir Vejou Vai, Adriano Fertes Descendo Aí, desce Adriano Fertes Na ponta Do Proditor Rapaz Da volta Vem, Edson Campestre Voltando Vem, Edson Campestre Vai, Adriano Fertes Valeu, Boi Aí, adubra Que a partir Vejou Vai, Edson Campestre Descendo Vem, Rafael Filho Chegando Para Rafael Aí, desce Desce Edson Campestre Vai, Edson Tranca No dedo Da mão Direita Pesou No braço Zero Se sinta Braçado Pela organização Do evento Pelo Léo Do União Pelo Cara de Lua A todos Que se dedicam A realizar A programar A dar o melhor Para acontecer O evento A do Precão Trazou Boi Que a partir Vejou Vai, Rafael Filho Descendo Vai, Rafael Fili Vem, Felipe Boa sorte Voltando Para Felipe Volta Felipe Boa sorte Já desce Rafael Vai, Descendo Rafael Filho Vai para a faixa Boi Pesou no braço Ele acredita Segura Dezembro A queigada Agora Boa sorte Alô Seu Lula Banco Aí, vai Felipe Descendo Aí, Desce Felipe Vai, Trabalhando Felipe Vai, Na ponta Do protetor Faz a volta Desce Vai para a faixa Vai, Felipe Zero Volta, Boi Lucas Eu dei A dobra Trazou Boi A partir Vai, Gol A dobra Descendo Agora, Boi Para correr Agora Para, Reginaldo Aí, Lucas Martins Que se apresenta Ele convida A vocês Segunda Semana Dezembro Vaquejada Em Itatuba Parque JB Com 20 mil Aí, vai Descendo Lucas Trabalhando Já faz a volta Vai para a faixa Lucas Leva o Boi Da carga Vale Valeu B601 Prepara Milton A dobra Que autorizou Boi Que a viajou Cadessa Vai, Geos Descendo A apresentação Do que bebe Parque Show Duba De Gata Vai Eles 595 Desfila Vem Antônio Agora voltando Vem Antônio Araújo Aí, já desce Geo Vai para a faixa Vai preparando Para vir A dobra Que autorizou Boi Que a partir Viajou Cadessa Vai, Antônio Araújo Descendo A desce Antônio Araújo Vai 598 Vem a 599 Vem Leandro Bora, Leandro Aí, vem Leandro Vem o Renan Aí, Antônio Araújo Bora, aperta aí Calou Nessa Mas eu quero o ritmo Da Boi A dobra Que autorizou Boi Já partiu Vai descendo A dupla Vai descendo Ele já desce Boi Já vira Já dá o retorno Vem Milton Neto Vem Milton Neto Boi Já partiu Vai descendo Boi Já partiu Na contramão Dupla Vai incercindo Vem Dega Bora, Dega Aí, vem Dega Dega Aqui, vem agora Dega Aqui, vem agora Zera É, Prova Bora, aperta Calou Nessa Bola, Prova Pela Boi Aí, vai o Pernambucano Descendo, representa Orovo Representa Assim, o Aras O Aras O Aras O Tiro Aí, desce Dega Trabalhando Faz a volta Na mão Canhota Laça o nó Aí, Descendo Pra Vaca Acredita Dupla Boi Diminui Ele vai insistindo S Pra Linhas Peridionais Aí, Descendo Vai Dega Zera Aí, vai Cego Cego Montila Desfila Vai ele Aí, desce Cego Montila Em nome de Montila Rancho 610 Aí, desce Cego Montila Vai dificultando Também Da dupla Dupla Vai insistindo Insiste A dupla Vale Boi Apresenta Pilar Vé Paraíba A dupla Já autoreza Boi Já desce Já desce A dupla Trabalhando Vai Lucas Serra Descendo Repreendação Do ponto Da casa Descendo De Pilar Vai Paraibano 611 Descendo 615 Voltando Vem BMR Desce Lucas César Vai Para Faço Já leva Aqui O Cavaleiro É o Bel MR Que se apresenta Ele já trouxou Vai de boa Desce Bel MR Trabalhando 615 Descendo Ele vai Na ponta Do protetor Escapuliu Ele tenta Mais uma vez Desce Aproveitamento Não deu Pro Bel Vem Neto Campos Neto Campos Vem Que a movimenta Passarinho Vai subindo Aí vai Neto Campos Descendo Desce Neto Campos Trabalhando Em representação De Itatuba Convida Vocês A segunda Semana De Dezembro É 20 mil Aí desce Netão Na ponta Do protetor Faz a volta Vem Tiago Lima Voltando Desce Vai pra Faca Neto Campos Pesou Bora Tiago Bora Tiago Tiago Lima Que defila 621 Descendo Passarinho Vem a 628 Para Passarinho Aí já desce Vai Tiago Lima Faz a volta Desce Vai pra Faca Leva na mão Direita E cai Aí a dupla Na pista Vem o defilo Vem Passarinho A dupla Outra Vai partir Vem o jogo Desce Vai 628 Aí vai Passarinho Descendo Vai na ponta Do protetor Faz a volta Da mão Canhota Controla Vai pra Faca Passarinho Aí descendo Oi Oi Zé 141 Na pista Adriano Alvo Que vem na pista De competição Guterberg Vem com ele Vai ele Descendo Aras TCB Dupla De Curipiranga Vai para Paraíba Aí desce Adriano Alvo Na ponta Do protetor Que faz A volta Vem Douglas Douglas Que vem agora Desce Adriano Vai pra Faca Leva o boi Da carga Valeu Oi Aí vai Douglas Descendo Douglas Que autorizou Vai partir Veja o Juninho De Agostinho Vai em posto De Calda Passa O Douglas Saraiva Vem Thiago Lima Voltando Preparar Filipe Boa sorte Adesce Douglas Saraiva Vai pra Linha Meridonais Leva Vai pra Faixa Leva o boi Da carga Valeu Oi Da pista Que vem Desfile Representa De Bebedouro Rancho Adesce Vai para Paraíba Oi Já passa As quatro Patas Fora do Cal Já dá O retorno Vem Aí Aí É Isso Apresenta Luiz Aí É Filipe Boa sorte Na pista Que vem Desfile Descendo Desce Filipe Na porta Do protetor Já faz A volta Vem Dinho De volta Agora Aí Vem Dinho Adesce Filipe Boa sorte Vai pra Linha Meridonais Leva Para Faixa Filipe Aí É Dupla Descendo Vai De Descendo Vem Max Filipe Voltando Aí Vem a Trinta Agora Já pode Vim Adesce Dinho Trabalhado Já faz A volta Numa Direita Controla Dupla Desce Vai Pra Faixa Leva Boa Da Carga Linha Aí A Dupla Que vem De Vila 30 Representa Max Bebida Com pessoa Aí A Dupla Que Autorizou Ele Representa Max Bebida Vai Boa De Com pessoa Vai Para Para Iba Aí Max Filipe Desfila Vem Robson Marciel Robson Marciel Robson Marciel Que Volta Agora Max Descendo Passa Volta Vai Para Vá Seleva Boa E Da Carga A Dupla Que Autorizou Boa Partiu Vai Robson Marciel Descendo Aí Vai Robson Marciel Descendo Vem Volta Volta Voltando Para Volta Aí Desce Robson Marciel Vai Para Vaca Tranca No Boa Cai Olha Que Desfila Boa Elso É Boa De Ouro Vai Passar Aí Volta Atibar Aqui Desfila Vai 59 A 74 Vem Neto Campos Vem Neto Aí Vai Volta Atibar Na Ponta Do Protetor Vai Para Faça Leva O Boa Da Carga A Vem Agora Aí A 70 74 Na Pista Que Vem 90 Vem Alisson Ponto Alisson Ponto Aí 74 Que Vem Na Pista De Compete Só De Passar Agora Bora Correr Bora Aí Vai Para Iba Vai Descendo Neto Campos Vai Netão Albo Na Frente Pá Zero Guarda Pile Aí 110 É O Caduvira 138 É O Renato É Renato A Dobra Coutra Zou Bajá Partiu Vem Jogo Adessa Vai Caduvira Descendo Adessa Caduvira Vai Trabalhando Vai Na Passa Volta Vai Pra Baixa Leva Boi Da Carga Vale Boi Apon Chapeu Autorizou Boi A partir Vem Jogo Adessa Vai Fernanda Nel Descendo Vem Marconi Nascendo Voltando Adessa O campeão Da categoria Master Boi Já Para Fica Para Trá E Dá O Retorno Retorno Aí Descendo Aí Brava Chamar Gomes Zero E Aproveitamento Vem A Dobra Na pista Que Vem Vem Misso Voltando Aí A Dobra Que Autorizou Boi Vai Misso Descendo Aí Desce Misso Vem Branco Agora Voltando Para Branco Gomes Aí Vem Branco Gomes Branco Gomes Vai Descendo Descendo Passar Vai Passar Passar Aí Desce A Dobra Vai Branco Gomes Descendo Vai Branco Vai Desce Branco Gomes Vem Ivan Tibiri Volta Da pista Aí Vai Descendo Branco Vai Para Faixa Branco Zero A Dobra Que Autorizou Cancela Gás Se É o Rancho Gomes Desfila Vai Ele Desce Ivan Tibiri Vem Felipe Diniz Chegando Para Felipe Aí Desce A Dupla Vai Para Faixa Vai Ele Tranca No Dedo Da Passar O Gilmar Geronimo Ele Já Faz A Volta Ele Representa Guarabira Aí Desce Vai Para Iba Vem Felipe Boa Sorte Voltando Aí Gilmar Geronimo Valeu Boi Vem Vem Léo Vem Agora Aí Vem Léo Vem Segundo Aí Léo De Félix Vem Na Pista Segundo Vem Seu lado Aí Vai Felipe Boa Sorte Terce Aí Bra Faixa Felipe Zero Para Nós Qual é o Número 369 Aí Já Desce A dupla Vai Trabalhando Vai Leandro Aí Desce Léo De Félix Vem Leandro Vem Leandro Aí Leandro Na Pista Que Vem De Segundo Vem Segundo Aí Vem Segue Montilha Vem Segue Montilha Vem Segue Montilha A dupla Desce Vai Trabalhando A dupla Vai Insistindo Insista A dupla Vale Boi Ó Boi Segundo Vai Segundo Trabalhando A dupla Vai Insistindo Insista A dupla Festa Livre Para Frente Para Boi Quero Ritmo Vamos Andar Bora A dupla Segue Montilha Descendo Desce Segue Montilha Vai Seis Centro Descendo Vem Seis Três Voltando Aí Volta Márcio Brito Vai Para Linhas Paralelas Vai Para Fácil Aos Lá Mb Rancho Aí A dupla Pernambucana Que vem De Timba Uba Bora Estira Para Trato Vem Deixa Passar Agora Correr Aí Vai Márcio Brito Descendo Márcio Brito Vai Na ponta Do Protetor Rapaz Da Volta No Mocanhoto Tiago 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 Lima Que vem Agora A dupla Que Atruzou Cancela Vai Tiago Descendo Tiago Lima Vai Descendo Tiago Tiago Lima Vai Parando Vai Ficando Para Trás Vai Valendo Vai Tiago Tiago Descendo Alisson Voltando Bora Alisson Aí Vem 90 651 Descendo Tiago Lima Vai Para Faça Zero A dupla Que A partir Ver Que O Cadê Vai 90 Descendo Aí Vai Alisson Ponto Descendo Vem Renato Vai Vão Vai Descendo Vai Trabalhando Vai Boi Ré Cê Macala Vai Para Faça Zero Voltando Para Fernando Leal Aliás E Com Renato Na ponta Do Protetor Rapaz Da Volta Descendo Vai Para Faça Leva Boi Da Carca Renato Zero Cê Vem 155 Nego André Vem Logo Depois Que A Movimento Leandro Dodor A Dupla Que Outro Zou Boi Vem 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 Vai Vem Nego André Descendo Vem Leandro 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 Descendo Nego André Vai Para Faca Tranca Da Mandeira Eita Nego André Valeu Boi Aí Vem Na Pista A Dupla Que Outro Zou Boi Gá Partiu Vem Jou Vai Leandro Descendo A 10 599 Vai Leandro Descendo Faz A Volta Na Ponta Do Protetor Laça Na Mão Direita Controla Duba Vai Para Faça Leandro Zero Pista De Compete Miss Que Se Apresenta Pista Do Arroy Vai Partiu Vem Vai Miss Vai Descendo Miss Do Arroy Representa Cerâmica Três De Mão Vai Miss Descendo Vai 56 Agora Miss Do Arroy Na Ponta Do Protetor Já Faz A Volta Vai Para Diminui Aí Vai Miss Descendo Aí Já Desce A Duba Vai Descendo Vem 24 Voltando Vem 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 Começa Na Segunda Roldada Agora Abrindo O Carvalho Deu Que Desce Vai Trabalhando Desce Deu Na Ponta Aí Vem Aí A Duba Na Pista Que Vem De Vem Oi Já Desce Na Contra Mão Duba Vai Incessa Na Posição É Essa Vai Boe Aí Vai Vem Vai Vai Preparar Bugha Para Vem Aí Vem 36 Vem Bugha Vem Bugha Vai Val Valeu Boe Aí A Duba Na Pista Já Apresenta Duba Autorizou Boe Partiu Viajou Vai 36 Descendo Vai Bugha Aí A Duba Do Medicadinho Vitória Vai Para Descendo Adesse Bugha Ocidado Pelo Goiás Vem Junho Senterra Volta Para Junho Vai Descendo Bugha Vai Pra Faixa Leva Boe Da Carga Vale Boe De Fila Dominadinho Rapaz Adobre C Adobre Percel 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 47 Descendo Vai Paulo Menezes Fazenda Rio Chão Do Riaco Da Serra Bora Pro Trato Vente Deixa Passar Agora Bora 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 A Dupla Desce Trabalhando Vai Paulo Menezes Descendo Desce Paulo Menezes Descila Pelo Antônio Fazenda Riaco Da Serra Aí Dessa 47 Vem 48 Vem Robson Maciel Bora Robson Zero Aí Robson Maciel Que Vem Agora Robson Vem Daniel Vem Bora Daniel Vem Mais Adesse Robson Vai Pra Faca Tranca Da Mãe Direita E Boi Cai Zero Aí Adesse A Dupla Vai Trabalhando Vai Dificultando Trabalhando A Dupla Vai Parando A Dupla Vai Insistindo Aí Daniel Vem Mar Descendo Adesse Daniel Vai Na Ponta Do Pro Detur Faz A Volta De Fila Dupla Tiago Pinto Voltando Aí Daniel Deu Pra Fá Zero Oh Ratinho Manda Pra Nós A Dez Aí Tiago Pinto Na Pista Que Vem Agora Volta Atibar Vem Logo Depois A Dupla Que Autorizou Cancela Cássia Abri Boica Partiu Viaje O Vado Descendo Adesse Tiago Pinto Vai Desfilando É Barra Da Serra Carolina Aí Vai Descendo Tiago Pinto Essa 54 Faz A Volta Vai Para Fá Zera Cássia Abri Boica Partiu Viaje O Vado Descendo Bora 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 A Dupla Dez Trabalhando Vai Volta Atibar Descendo Vem Alisson Ponto Voltando Aí O Alisson Que Volta Agora Vem A 90 Voltando Prepara Nilcinho Pra Vem Zera Aí Vem Na Pista De Competição Alisson Ponto Vem Agora Vem Número 90 Da No Renato Aí Vai Alisson Ponto Descendo Adul Preca Autoriza Boica Desce A Dupla Vai Descendo Adul Alisson Ponto É Ponto É Compensou A Para Iba Aí Vem Nilcinho Voltando Aí Alisson Brafaca Tranca Da Vai Vai Adul Nilcinho A Perto Corral A Dupla Autorizou Cancelar Cá Dez A Tiago Menos Acendo Aí Vem João Renato Faltando Aí Vem Renato A Volta Na Pista Tiago Menos Vai Parando Vai Diminuir A Dupla Credita Vai Tô Vem João Renato Que Vem Desfile Batista Vem Os Lá Dez 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 Oito Descendo João Renato Já Autorizou Cancela Gás Abriu Já Partiu Vejou Vai João Renato Descendo Adé João Renato Vai Posta De Cá Vem Gutemberg Agora Gutemberg Adé João Renato Vai Bravá Se Leva Boa Carga Valeu Boa Adriano Fertes Prepara 228 Alô Salim Movimenta Nairong Ação Balou Renato Aí A dupla Que Autorizou Boa Já Partiu Vejou Javi Um Cadu Vieira Vai Descendo Gutemberg Adé S 126 Vai Gutemberg Na Cota Do Boa S Vai Bravar Pesou No Braço Ele Agora S Cadu Vieira Vai Para Linha Mer Don Vai Para Faixa Tranco Do Dia Do Boicai Lera Na pista Que vem Agora 140 Vai Preparar Alisson Ponto Alisson Ponto 140 Movimento Bravin Vai Subindo 144 É O 223 Já Vai A Centro Bravin Alô Adriano Boa Já Partiu Na Contramão A Dupla Vai Encercendo Boa Vai Tomando A Contramão Agora Boa Tá Valendo Deixa Passar Agora Segundo Aí Vai Léo Descendo Vai Léo Olha Olha A Frente Léo Aí Vem Alisson Alisson Ponto Que Vem Agora Alisson Ponto Que Vem Agora Depois Para Teririca Pode Vem A Dupla Jarduz Vai Partiu Viajou Agora Volta Teririca Vem Teririca Voltando Aí Alisson Ponto Descendo Aí Aí O Novo Dia A Dupla Autorizou Boa Partiu Viajou Vem Adriano Voltando Adriano Fert Volta Agora Desce Vai 1 4 4 Descendo Aí Desce A Dupla Boa Para Ficar Para Trás Depois A Prepar Salim Vem Salim Vem Seguida Salim Vem Seguida A Dupla Autorizou Boa Partiu Viajou Representa A Granca Medil Parque Tira Sobrado Para Para Iba Aí Vai Adriano Fert Descendo 223 Que Defila Vai Adriano Vem 228 Vem Salim Aí Vem Salim Vem O Robson Já Pode Vem Nairom Bezerra Vem Logo Depois Adriano Fert Vai Para Correr Vai Passar Aí Aí Nairom Bezerra Vem Agora Vai Trabalhando Salim Aí A Dubla Na Pista Que Vem O Defila 232 Que Vem No Morão Nairom Que Vem Na Pista De Competição Aras MB Da Pista Vem Cachava Para Para Iba Aí Vai Nairom Bezerra Descendo Aí Desce Nairom Foi Parte Na Contramão Ele Vai Incessivo Vem Renan Voltando Bora Renan Bora Renan Aí Vem Renan Aproveitamento Camarão Mendonça Vem Para Iba A Dupla Autoriza Boa Desce Trabalha Dupla Descendo Desce Renan Descidado Pelo Aldeirado Já Vai Imposto De Cabra Já Laça Da Moncanhota Vai Dupla Descendo Desce Renan Vem Marlo Voltando Desce Renan Vai Para Passe Renan Boa E Da Carga Marlo Parque Zacaria Rezende Primeira Semana De novembro De novembro O ato Bem Prêmio Na Premiação Aqui Ré De Dentro Desce Marlo Trabalhando Já Faz A Volta Vem Lalo Se apresenta Vem Ele Vai Trabalhando Dupla Aí Vai Lalo Descendo Representa Mato Grosso Representa Paraíba Convido Vocês Para a última Semana Vá Que oferece Lá Vem Salim Voltando Salim Que volta Agora Vai Para Linhas Paranelas Tranca Na mão De Canhoto Boicai Bebidas Apresentação De Joripiranga Da pista Que vem Agora A Dobra Na pista Que autorizou Boicá Partiu Vem De Descendo Bora Se arruma Lá Se arruma Lá Salim Se arruma Lá Salim Bora Robson Bora Desce Salim Vai Salim Descendo Vem Ninha Tiberi Voltando Bologninha Aí Ninha Tiberi Que vem O desfeio Vem A 245 Aí Desce Salim Faz a volta Na ponta Do protetor Vai Para a faixa Levo Boi Da carga Valeu Boi Aí Vai Vai Partir Vem Joga Desce Vai Ninha Tiberi Descendo Aí A Paca Tranca Do Boi Cai Valeu Boi A Pesta Daniel Locutor Que vem O desfeio Lé 250 Aqui Vem Agora Renan Vem Logo Depois Vai Daniel Descendo A Dupla Desce Já Deu Desce Dupla Boi Ó Boi De Bala Boi De Bala Boi Bora Bora Aí Vai Daniel Descendo Aí Desce Daniel Oi Já Vira Já Dá O Retorno Vem Renan Aí Renan Que se Renan Descendo Aí Vem Robson Vem Salim Renan Vai Emposta De Cada Capaz Da Volta Vai Para Linhas Paralelas Tranca Da Boi Cai Valeu Boi Na pista Que volta Agora Mago Vem Logo Depois Aí Vem Mago Vem Mago É 260 Vai Robson Descendo Faz A Volta Na Mão Canhoto Controla Dupla Desce Vai Para Linhas Paralelas Aí Vem Mago Aí Antônio Galdino Na pista Dava No Ribeiro Vem logo Depois Aí O Dava No Ribeiro Já pode Vem Aí Vem Vitor Aí Cadê Antônio Galdino Vai 263 Vem A 12 Minha Minha Antônio Galdino Vai Paralelas Paralelas Tranca Da Zé Aproveita Aí A Dupla Que Autoriza Vem Que A Dupla Descendo Para Que Hoje Hoje Para Voltar Também Para Correr Aí A Dupla Que A Dupla Vai Luan Descendo Representa A Cidade Santa Cô De Capimaribe Rosa Bela Moda Feminina Vai Dupla Pernambucano Descendo Vai Descendo Luan Zé Mato Grosso A Dupla Que Autoriza Boica Desce Desce Voltando Para Felipe Diniz Que Volta Na Pista Vai Lá Descendo Repretação De Mato Grosso Vai Para Para Vai Na Ponta Protetor Desce Vai Para Faça Leva Boa Da Carga Lá Zero A Dupla Autoriza Boica Partiu Viu Jogo Desce Vai 328 Descendo Vai Felipe Diniz Desce Felipe Diniz Trabalhando Vai Zero 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 Demetro Vem Seguida Demetro Vem Seguida A Dobra Autoriza Boica Partiu Viajou Cadê Vai Rude Descendo Demetro Demetro Já pode Vim Aí Vai Descendo Rude Trabalhando Já faz A volta Defila Dobra Vai Para Faça Vai Eles Aí Descendo Rude Fala Boica Aí Dobra Autoriza Boica Partiu Viajou Para Coninho Aí Já Desce Vai Demetro Descendo Aliás Demetro Vai Desfilando Recebe A calda Do Boica Descenda Vai Demetro Vai Demetro 347 Descendo Vai Ele Vai Para Vaca Demetro Zero Em nome Da Carral Cereza Vem Para Para Iba Aí Vai Demetro A Dobra Que Autorizou Boica Desce Demetro Descenda Juninho Bora Juninho Fui Passar Agora Lá Fui Passar E Agora Juninho Aí Puxa Essa Virou Adel Retorno Vem Demetro André Vem Demetro André Vem Demetro A Dobra Que Autorizou Boica Partiu Viajou Adel Descenda Nego André Trabalhando Vem Tio Medeiro Voltando Bora Tio Alô Joelson Vai Descenda Nego André Vale Boi Margeron 525 Já salva Alô Dênis Vaqueiro Vai Subindo Adriano Fete Prepara Aí Alô Lucas Martins Prepara George Adel Adel Trabalhando Vai Descendo Adel 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 317 Descendo Aí Vem 513 Vem 513 Aí Vem Gilmar Gerônimo A dupla Adel Adel Vai Trabalhando Vai Joelson Descendo Aí Para Faça Joelson Zero Ocultou Joelson Aí O Gilmar Gerônimo Na pista Que se apresenta Ele já Autorizou O Cancel Vai Saber Para Agora Para Corrê Deixa Passar Oi Adel Adel Trabalhando A dupla Vale Boi Aí O Parque Da Conceição Descendo Valeu Valeu Vai Dênis Vaqueiro A dupla Que autorizou Boi Desce Trabalhando Vai Dênis Vaqueiro Descendo Aí Desce Dênis Vai Imposta De Calda Faz a volta Com a mão Direita Controla Dupla Vem Adriano 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 Aí Vai Descendo Dênis Zera Aí A dupla Na pista Que autorizou Cancela Se abriu Boi Já Partiu Viajou Vai Boi Aí Adriano Ferto Na pista Que vem Agora Vai Descendo Adriano Ferto Vai Descendo Adriano Vai Imposta De Calda Já Faz a Volta De Filadubra Vai Comandando Aí Vem Lucas Martins Vai Pra Faca Adriano Valeu Boi Vai Subindo Léo De Félix Vai Preparando Vai Parar Vai Partiu Viajou Para Contrato Vem Deixa Passar Agora Deixa Correr Para Uma Vem Vai Buscar Bora Bora Vai Vai Vem Agora Aí Já Desce A Dobra Vai Trabalhando Vai Lucas Martins Descendo Aí Desce O Carra Martins Faz a Volta Numa Direita Vai Pra Faca Lucas Vai Descendo Lucas Agora Deixa Passar Aí Vai Descendo Jorge Apresentando Parque Chovado De Chata Uba Para 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 Iba Vai Descendo A Dobra Vai Pra Faça Vai Jorge Vai Descendo Jorge Valeu Boi Valeu Valeu Boi Volta Andrino Alves Pode Voltar Preparador Saraiva Sobe Tiago Mendes Vai Descendo Trabalha Vai Tiago Lima Para Faça O Boi Pesou Foi Embora Aperta Balança Boiada Manda Boi Boi Vai Dupla Autorizou Boi Partiu Desce Trabalha Vai De Boi Adrino Alves Escorre Na ponta Da Aproveitamento Também Já não Volta Vem Agora Vem Já sobe Tiago Mendes Para Vim Siga Tiago Tiago Mendes Pode Voltar Tiago Pode Voltar Agora Sobe Para Vim Leode Félix Tiririca Já fica Atento Para Voltar Já sobe Saulinho Vai Douglas Lançar Descendo Vai Para Baixa Desce Chama Na Mocanhota Boi Pesa Demais Renda E Foi Embora Zero Adrino Alves Apresenta Autorizou Boi Partiu Desce Trabalha Vai Boi Descendo Trabalha Vai Tiago Mendes Boi Na contramão Dificulta Boi Rompendo Vai Partindo Volta Agora Vem Leode Félix Voltando Prepara Tirica Descendo Tiago Mendes Zero Apresenta Leode Félix Aí Vai Descendo Já Trabalha Desce Vai Leode Félix Aí Leode Descendo Receba Ponta Da Calda Passou Volta Vai Descendo Boi É Veloz É Precoce Vai Rompendo Dificultando Vem Tiririca Bora Tiririca Bora Tiririca Tempo Aí É Tu Aí Duple Que Representa Jopessou Equipe De novo Ress 144 Se Manda Boi Edu Plata No Morão Se Apresenta Autorizou Vai Descendo Vai De Boi Receba Caldo Boi Salim Passou Volta Vai Pra Facha Jota Bebidas Uripiranga Vapareiba 228 Descendo Volta Daniel Logo Bora Daniel Aí Salim Pra Facha Vale Boi Aí Já Volta Edu Plata Se Aí 250 Descendo Vem Robs Aí Daniel Logo Dupla Faixa Zé Aí Se Aproveitamento Também Não Volta Aí A Dupla Que Todo Morão Se Apresenta Outro Vai Descendo Vai Salim Recebe Robs Já Faz A Volta Vem Mago Voltando Bora Mago 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 Tempo Aí Vambora Aí Descendo Robs Vai Pra Faixa Desce Leve Da Carga Vale Aí Vem Para Boi Aí Dupla Já Se Apresenta Autorizou Vai Descendo Mago Mago Descendo Vai Parando Ficando Pra Trás Já Volta E Retorno Vem Demetro Bora Aperta Balança Boiada Bota Pra Frente E Vamos Mandar Bora Aperta Demetro Já Sobe Léo De Félix Vem Léo Léo Pode Vem Léo 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 De Félix Léo De Félix Já Pode Voltar Vai Descendo Léo Aí O Boi Partiu Já Desce Vai Léo De Félix Bora Bora Para Trás De Boi Bora Uma vez Pode Tirar Mais Léo Deixa Aí Vai Descendo Vai Léo De Félix Segundo Bora Bora Deixa Passar Posição Correta Agora Desce Adupla Trabalha Já Desce Vai Léo Vai Descendo A 130A Vem Tiririca Faltando Tiririca Pode Voltar Agora Boi Parando Ficando Vai Adupla Descendo Já Desce Trabalha Vai Léo Descendo Vai Tiririca Vai Tiririca Vem A calda Do Boi Passou Volta Vem Mago Voltando Prepara Léo De Félix Descendo Valeu Boi Descendo Vai Descendo Mago Trabalha Mago Vai Léo De Félix Voltando Vai Descendo Mago O Boi Rompendo Vai Dificultando Rompiu Partiu Foi Bora Soba Aí Prepara Aí Pra Começar Terceira Rodada Dinho Volta Tiba E Buga Vai Subindo Alisson Bota Bora Uma vez Pode Girar Amanhã Vai Descendo Vai Léo De Félix Descendo Vai Nubu Já Desce Vai Léo Receba Bambu Da Calda Vem Agora Vem Pra Começar Terceira Rodada Vem Dinho Vai Léo De Félix Descendo Vai Pra Faixa Desce Vai Nubu Léo Da Vai Volta Descendo Faz A Volta Na Ponta Protetor Desce Vai Pra Faixa Vem Buga Voltando Para Buga Aí Vai Volta Valeu Boi Valeu A Dobra Desce Vai Alisson Ponto Descendo Aí Volta 90 Vai 36 Descendo Mercadinho Vitória Aí Desce Buga Faz A Volta Desce Vai Vira Pás Você Leva Boi Da Carga Buga Valeu Boi A Dobra Alisson Ponto Descendo Alisson Ponto Vai Na Buga Pás Vira Volta Vai Para Pás Eleva Boi Da Carga É Tonto Alisson Pontes que volta, Alisson Pontes na pista que autorizou, Cancela, já se abriu, já partiu, viajou para o botão do ouvinte, já passar, aí a panaria ponta, a dobra de João Pessoa, aí Caderson Pontes na pronta do protetor, já se vai cá, o rapaz da volta, vem Tiririca, bora Tiririca, aí Tiririca que vem agora, aí Alisson Pontes, aí a dobra na pista que autorizou, Caderson, vai Tiririca descendo, Aderson Tiririca, representação de novo gesto, aí João Pessoa vem Salim voltando, aí volta Salim, Salim que volta agora, vai Tiririca, aí pra faca Tiririca, valeu, boi. Salim na pista que vem, Salim que autorizou, olha Robson, voltou lá, vou ouvindo agora, o boi Robson, oi Caderson vai trabalhando, vai Salim descendo, Aderson Salim vai desfilando, vai na ponta do protetor, o galaço da mão canhota, vai Salim, Aderson Salim vem, Marlo agora voltando, aí é Marlo que vem na pista, 136 que vem agora, Barca e Zacarias, Reazinha de dia, nove novembro, vem aí a Supervac, errada com quatro mil, aqui já na água de dentro da Paraíba, Aderson Marlo, Aderson Marlo trabalhando, faz a volta na ponta do protetor, Boi para, diminui, não acredito, vai Marlo descendo, aí é Lalo na pista que autorizou, cancela, se abriu, boi já desceu, cadessa vai Lale, aí vai Lale descendo, vem Salim voltando, Salim que volta agora, aí vem Salim voltando, vem, vem a 238 voltando, Aderson Marlo trabalhando, põe a capa do boi, faz a volta, vai pra faca, Lale, valeu, boi. Vamos, aí vai Salim descendo, autoriza a dupla dessa, vai trabalhando, dupla de Curipiranga da Centro, vai para Iba, representa a J.F. Bebidas, aí vai Salim, vem Ninho, Marlinho, é assim, Salim apanha a cauda, faz a volta, Boi para, a dupla autoriza o Boi, partiu, viajou, com a dessa dupla, vai trabalhando, Marlinho, a dessa linha de Tiberi, representa a Santa Rita, vem o Renan voltando, aí volta Renan, é assim, Ninho vai pra faca, tranca da mão direita, Boi cai, valeu, boi. Pesta 254, é a vez do Robson, a dupla que autoriza o Boi, viajou, com a dessa dupla, vai trabalhando, vai Renan descendo, representa o Camarão Mendonça, desce Renan, é assim, é a ponta do protetor, com a laça da mão canhão, tá desce, a dupla trabalhando, aí pra faca, já Renan, levou o Boi da carga. Valeu, boi. Robson que vem na pista de competição, a dupla que autorizou, Cancelo Gás, abriu, vai Robson descendo, aí vem Antônio Galdini, vem Antônio Galdini, aí que desce Robson, vai Robson descendo, vai na ponta do protetor, com a laça da mão canhota, vai descendo Robson, e essa da expectativa vai pra faca, já Renan, levou o Boi da carga, Robson. Valeu. Aí a dupla na pista, já autorizou o Boi, viajou, com a dessa dupla, vai trabalhando, vai Antônio Galdini descendo, aí essa Antônio Galdini, que vai em posse de caldo, que a laça na mão direita, faz a volta, desce, vai pra faca, já Renan, levou o Boi da carga. Zero. Aí a rua na pista, aí a rua na pista, ajuda e autorizou, Cancelo Gás, abriu, vai Robson descendo, 344, desce Robson e faz a volta na mão direita. Esse vai pra faca, vai Robson descendo. Zero. É aproveitamento, vem com ele, dupla dessa carro dupla, que representa carro alceleza, União, representa João Pessoa, vem pra arriba, pra Juninho. Por trás do Boi, deixa passar, deixa correr, vai Robson descendo, aí vai Demetrio. Aí cadê a seu Demetrio, acima pelo Juninho, da Gostinho, vai dar uma de João Pessoa. Aí carro alceleza, União, cadê essa dupla, vai pra baixo, vai desfilando, aí cadê a seu Demetrio, vai pra faca, Demetrio. Valeu, Boi. A dupla, que eu trouxe o Boi, que a partir, viajou com a 10, vai Negão André descendo. A 10, Negão André vem, Tio Medeiro, agora voltando. Essa Negão André vai pra faca, escapou e foi embora. Zero. A 370 que vem agora. A dupla, que eu trouxe o Boi, que a partir, viajou com a 10, vai Tio Medeiro descendo. Aí vem Gilmar Gerono. Essa é Tio Medeiro na ponta do protetor, capaz da volta, Tio vai pra faca, vai Tio. Aí, de acento, Tio Medeiro. Valeu, Boi. Aí a dupla, que eu trouxe o Boi, que a partir, viajou com a 10, vai Tio Medeiro descendo. O ar, que eu trouxe o Boi da Conceição, que apresenta Guarabira, vai para Iba. Aí vai Gilmar Gerono, vai 513, vem a 558, vem Adriano Félix. Essa Gilmar Gerono já faz a volta na Moncanhota, vai pra faca, leva o Boi da carga. Valeu, Boi. Na pista que vem o Defino, que vem pra se apresentar, vem a 558. Aí vem Adriano. Aí Adriano Félix autorizou, que a telegaça abriu, Boi, que a partir, viajou. Parque, Vicente, ponto, cada outro, mano, gol, fala para Iba. Aí vai descendo o Adriano, vem Jorge, voltando, vem Jorge, voltando. Retorno. O que bebe, parque, show, o dupla de Gataúba. A dupla que autorizou, Boi, que a partir, viajou, faz Jorge, descendo. Aí vem Alisson, ponto, voltando, vem Alisson, ponto. Retorno. Alisson, ponto, na pista, número 90, ele que autorizou. Alisson, autorizou, Boi, que a partir, viajou, vem Nilcinho, volta, agora Nilcinho. Aí vai Alisson, ponto, descendo. Essa e Alisson, faz a volta, agora Nilcinho, agora Nilcinho. Aí descendo o Alisson pra faca. Seguindo, bom, Renato, vem em seguida. A dupla que autorizou, Boi, que a partir, viajou, vem, bom, Renato, vai vão. Aí vem, bom, Renato, vem a 7, 18, dessa, 7 e 7. Essa e Nilcinho, trabalhando, que a faz, a volta, na mão, canhota, controla a dupla, desce, vai pra faca. Aí descendo, Nilcinho, leva o Boi da carga. Certo. A dupla que autorizou, Boi, que a partir, viajou, vai descendo, vai vão, Renato. A desce, vai vão, Renato, trabalhando, vai, 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 Salim, voltando. Aí, Salim, que volta na pista, dessa, a dupla, trabalhando, vai vão, Renato. Branca na mão, canhota, Boi, cai. Valeu, Boi. Salim, que a sua presença, vai, Salim, descendo. Ó, Boi da contramão, Robson, Boi da contramão, Robson. Ó, Boi da Robson. Pois é esse, deixa passar, agora eu vou de ouro. Aí vai, Salim. Vai, ficou tanto trabalho da dupla, a dupla vai insistindo. Retorno. Aí vem, Marlon. A dupla que autorizou, Boi, que a partir, viajou, cadê, essa, dupla, vai comandando, vai eles. Aí vai, Marlon, descendo. Aí, assim, Marlon, vai, trabalhando, Marlon, insiste, Marlon, vale, Boi. Pois vai parando, vai diminuindo. Aí vai, dupla na pista, aqui, autorizou, Castelo, caça, abriu, que a partir, viajou, vai, Salim, descendo. Aí, assim, o Carleiro, Salim, auxílio, velho, cadê, essa, vai, Guiripiranga, vai, Paraíba. Aí, assim, Salim, vem, Adriano, voltando. Aí, pra Vaca, Salim. Valeu, Boi. Pesta, aqui, meu desvio, vai, Jorge, descendo. A dupla que autoriza, Boi, cadê, essa, vai, Jorge. Bora, doar, para trás, deixa passar, agora, doar. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Bora, 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 Vem correndo e vem pra junto de mim Valeu Boi Vem paraíba Rude e Ed Representando os Jampas Imobiliária João Pessoa Capital 369 Nego André e Sérgio Aras RCA Cajá As senhas que vão ficar sem os troféus A senha de número 263 Antônio Galdino 344 Rude 369 Nego André Ratinho Eu Vou só passar a informação aí por questão de Bora tá É rachado com extra com tudo Ok Era isso aí que eu ia falar Vamos ver aí gente Pra depois que sair o primeiro boi Não tem mais conserto Tá rachado o extra tudo viu A partir de agora o show vai começar Já tá aí viu Volta e volta e volta e volta E o Vaqueiro que se apresenta Ele vem na ponta do protetor Já passou volta Contra o Lu Sensacional E a disputa final É pra fazer Valeu Pega Segura Volta a Timaia Zero E o Vaqueiro que se apresenta Ele vem na ponta do protetor Já passou volta O boi vim parando Complicado Representação de Gurié E pra fazer Valeu O Buga pega Segura Agora Zero Sem aproveitamento Paraíba que já vem aí E a disputa final Do primeiro lugar Ele vem chegando Meu zoinho Autorizou No pontes é o cavaleiro Que vem com tudo Já passou volta Contra o Lu E o Vaqueiro é eternal É pra fazer Valer Segura Alisson Valeu 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 A representação Que vem do Cajá Vem a Paraíba Vem a Paraíba Que vem lá E a disputa final Da Cintura Espirante Vem pra cá Meu povo Semana que vem Tem uma vida luz Em Campina Grande Bora deixar passar Vou olhar Batista Vai correr o boi Batista Vem o Boi pra correr Vem o Jo Renato Jo Renato Jo Renato Jo Renato Jo Renato Que vem aí Ele vem na ponta do protetor Já passou volta Contra o Lu Ele vem com tudo É pra fazer Valer Segura Valeu Valeu Vem o Boi pra correr o Boi Se apresenta Vem aí Alisson É o Cavaleiro Que se apresenta Vem na ponta do protetor Já passou volta Contra o Lu É o Boi O Boi E pra fazer Valer Segura Ó o Boi Zó Zero Zero Pode deixar o Boi O Boi tem mais de 50% Pra fora Sem aproveitamento Agora Tiririca E o Vaqueiro Tiririca É o Palhaço Tiririca Não é ele não Vem aí É o ponta do protetor Já passou volta Contra o Lu Aí vem Com tudo É pra fazer Valer Segura Tiririca Valeu Boi Hoje vamos assistir O Fantástico em casa Bora Bora Deixa passar Vai lá Pega pra correr Aí o Vaqueiro que se apresenta Ele vem aí Agora não pode ir na manhã Saulinho 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 Pode deixar Pode deixar Contra o Lá Se Deus quiser Vem agora Vem pra se apresentar Vem aí Vem Marlo Marlo vem agora Vem a representação De Lagoa de dentro Vem pra aí O Boi Veloz O Boi Vem ganhou no espaço Rompeu Partiu Foi Simora Ele representa o Parque Contra o Francisco Vem aí Aí vem O Cavaleiro Lali Vem com o Zé Ronaldo Ele já passou Volta Ele vem no modelo E com tudo O Boi Vem parando Complicando E ficou pra trás O que vai acontecer lá O Vaqueiro Saulinho 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 Que vem Ele vem na ponta Do protetor Já passou Volta Contra o Lô É o show Da disputa Final Ele vem com tudo É pra fazer Valeu Segura Saulinho Valeu Boi Zero Ok ok Ninha Tibiri Vem agora Vem Ninha Vem ele agora O Vaqueiro O Vaqueiro Ninha Representando João Pessoa Vem a Paraíba Vem a Paraíba Que vem agora Ninha Tibiri Já passou Volta Contra o Lô Ele Tudo É pra fazer Valer Ninha Segura Ninha Tibiri Zero É pra fazer Valer Zero Hoje O Bicho Vai acontecer Ele vem pra se apresentar Demetro Zé Não passou Volta Controlo Ele volta Adversario Estil E pra fazer valer, Demetro, segura, Demetro, Zaniel Segura, Demetro Vem aí, Rancho São Salvador, em Sapé Aí vem o Aquilo Tio Medeiros, Tio Medeiros, o boi parou e ficou pra trás Retornou pra Tio Medeiros, vem Gilmar Gerônimo, vem a 513 em seguida, Adriano Aí vem ele, Gilmar, Gilmar Gerônimo, vem agora Ele já passou, volta, controlou, César Gerônimo Olha o garoto, vem aí, é pra fazer valer, segura, Gilmar Valeu, boi E o boi, Adriano Félix, o Vaqueiro que já vem aí Ele vem da ponta do... Passou, volta, controlou Aí vale o título de campeão E com tudo, é pra fazer valer, segura Zero Sem aproveitamento Agora, Daniel Jorge Aí o Vaqueiro se apresenta, ele já passou, volta, é Santa Cruz do Capimari, Belpernambuco É pra fazer valer, segura, Jorge Valeu, boi Saulinho, Saulinho, Saulinho É o show da disputa final Ele vem na ponta do protetor, já passou, volta, controlou Ele vem buscando o título de campeão, tá na sua irmão, Saulinho, pega, segura Valeu, boi Aí representa o Zetão Bora, bora deixar passar, pega o boi pra correr Já correu agora Vem, tio Medeiros, vem, tio Mostrada, minha voz baixou aí, Mostrada, vem pra nós aí, irmão, por favor Vem agora, tio Aí, tio Medeiros, que vem agora Ele vem na ponta do protetor, já passou, controlou, sensacional Ele vem pra fazer valer, João Pessoa, vem com ele É pra fazer valer, segura, tio Zé Zé Aproveita mesmo Apresentando, vem chegando o Zetão da Paraíba Bora, bora, deixa passar, pega pra correr Deixa passar, Zé Ronaldo, deixa correr, Zé Aí vem, vem a representação do Zetão Equipe de Mato Grosso, vem aí Opa, o Antonio Francisco, ele já passou, volta É pra fazer valer, segura, Lale Valeu, boi Pensão, segura o sol pra nós Com esse resultado O Pontes Rancho e Padaria Pontes Representa João Pessoa, é a capital da Paraíba, que vem aí Ele vem pra dar um passo à frente, o Boi, esse Zóinho, o Boi, esse Zóinho Bora, Zóinho, bora, Zóinho, pra correr, Zóinho Ele vem pra abrir a rodada, vem pra dar um passo à frente e pra ser o campeão Boi, vem parando, complicando, o Boi, lá, Zóinho O Boi, Alisson, pô Retor, pode deixar Vem, João Renato O Vaca do Guedes se apresenta, ele já vem na área Representação da Paraíba, vem agora Equipe de pila, já passou, volta, controlou O Renato, tá com você pra fazer valer, segura, irmão Ele se apresenta, ele já vem agora, alô, meu DJ Pression, meu filho Ele se apresenta, ele vem, bora, deixa passar Retorno Retorno, Flador Que show de vaquejada Agora vem ele, Saulinho, 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 que vem Ele tenta voltar, mas vem na contramão O Boi vem insistindo e ficou, patroa Retorno Vem lá, ali, lá, ali, vem agora Segundo final de semana de dezembro Iremos a Manaus Alô, Pedro Zanino Bora, bora, pega pra correr Valeu, Pedro Bora, pega pra correr Bora Vira uma vez agora, deixa passar, deixa correr Deixa passar Bora, Zé Ronaldo Boi na frente, cavalo atrás, Zé Ronaldo Aí, dá-se o vaqueiro lá, ali, lá, ali O vaqueiro que se apresenta, o nível Vem aí, o representante do sertão Paribano Representa a cidade de Mato Grosso Ele botou o cavalo modelo Tá com você, segura Valeu, Boi Viu, Boi Essa premiação Vem o primeiro lugar que vale mil e duzentos reais Vamos lá, deixa passar Vai, Boi Vem lá, agora, Saulinho, Saulinho Bora, deixa passar Bora, compadre Pega o Boi pra correr Bora, agora, pega pra correr Por trás do Boi Bora, vamos lá, vamos lá, Saulinho, 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 Saulinho Que vem O representante que vem da Paraíba, Saulinho Ele vem na ponta do protetor, já passou a volta contra o Lobo E vem parando Deficultando E ficou pra trás Retorno Retorno pra Salim, Gilmar Viveriro, abertura do Estrela do Brejo Em Guarabira, Lucesa, Jerônimo Aí vem o Gilmar, Gilmar, Gilmar Passou a volta, Banheiro, vem com ele É pra fazer, vale, Gilmar Segura, 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 Gilmar Valeu, Boi Vem na pista agora, Geo Passar, deixa correr Aí vem, representação do Pernambuco É Santa Cruz do Capibaribe E hoje Vitorino Passou a volta, controlou Tadassu, irmão Pega, segura, Jorge Zero Sem aproveitar O representante que vem da padaria Pontes Representa João Pessoa Ele vem com tudo pra fazer valer Daí Alisson, pega, segura Pois aí Valeu, Boi Viu, Boi É o Vaqueiro Tiririca Tiririca, quem se apresenta Contudo, ele já passou Volta, controlou Tá na sua irmã, Tiririca É pra fazer Segura Retorno de Protetor Pelo apoio indicado de vocês Ele agora vem, Saulinho Saulinho Bora, deixa passar Pega pra correr Bora, deixa passar Deixa correr Aí vem ele, Saulinho Saulinho, Saulinho Vaqueiro que vem Ele vem, volta É mais uma chance Escapuliu Ele foi o Protetor Passou, volta, controlou É pra fazer valer Segura, Saulinho Pode voltar por dentro Agora vem ele, Saulinho Saulinho Vaqueiro que já vem aí Representante da Paraíba Ele vem com tudo Meu DJ Passou, volta, controlou É pra fechar Nada Vem agora com você Saulinho O Boi parou Dificultou Deixa o Boi parou Deixa o Boi parou Retorno para a Zan Olha vem ele, Tiririca Tiririca Vaqueiro que já vem aí Ele vem com tudo Ele controlou Vem com você, Tiririca É pra fazer valer Segura, Tiririca Sério Vaqueiro, Saulinho Vaqueiro que se apresenta Ele já trouxou Ele vem com tudo É pra fechar Nada da ponta do Protetor Zaurinho Passou, volta Teca pra frente, garoto Teca pra frente É pra fazer valer Segura Valeu, Boi Viu, Boi Atenção Esse é isso Campeões da categoria aspirante Com a forte salva de palmas Vamos aplaudir, pessoal Vamos aplaudir Que foram cinco rodadas De disputa final Da categoria aspirante E eles se consagraram Os grandes campeões Vem pra cá, Lali Vem pra cá, Lício Pontes Vem pra cá, Gilmar Saulinho, cadê você, Saulinho? Vem pra cá, irmão Pra receber esse troféu Pessoal Estão aqui pra mim assim Perfilado De frente pra aquela câmara Onde está sendo transmitida Para o Brasil e o mundo Pra vocês darem entrevista Pode ficar aqui, pessoal Um do lado do outro Pra mim, um do lado De sua esteira Isso De frente com a arquibancada Adão com a sua esteira Alisson Pontes Parabéns, irmão Parabéns por essa premiação Parabéns, Zóinho Parabéns por esse prêmio Parabéns, meu amigo Gilmar Geron Dois finais de semana Sendo campeão, né, irmão? Parabéns Que Deus te abençoe Parabéns, Banguela Amigo Lali Parabéns, cara Estou me acostumando a te entrevistar, né, Lala? Primeiro lugar Ronaldo Agrippino Aqui Parabéns E aí, Rob Saulinho Parabéns também Por essa Cara de lua Entrega os troféus aí De colocar em primeiro lugar Parabéns Parabéns a todos Por essa premiação Pessoal Vou colher um pouco Aqui das palavras De Alisson Pontes Amigo Alisson Você que representou João Pessoa Classificou-se com as duas senhas Pra mim É uma satisfação enorme Te entrevistar nesse momento Você sabe A amizade que a gente tem Há vários e vários anos E esse dia chegou Gostei que você falasse Para o seu coração E para quem você dedica Esse prêmio do amigo Boa tarde a todos Primeiramente eu quero agradecer a Deus A toda a organização Do Parque PHU A Cara de lua A Léo da União E a todos que Compõem a equipe de trabalho Dessa belíssima festa Quero agradecer a Deus Quero agradecer a minha família A meu pai Que ficou no meu trabalho Para eu poder vir disputar A todos que Estavam em João Pessoa Estão em João Pessoa Torcendo por mim A meu companheiro aqui O Zói E A gratidão Felicidade Perpetua O meu corpo Nesse momento Eu quero Transparecer Para todos vocês A minha alegria aqui Muito obrigado a todos Parabéns Alisson Parabéns irmão Por essa premiação Segura para nós Para nós tirar a foto oficial Daqui a pouco Zói E para você Fala Zói Você já parou Para pensar Quantas pessoas Gostam de estar No seu lugar Nesse momento Para pegar nesse microfone Escutando essa música Que é o Hino da Vitória Então sinta-se feliz Irmão Mas fala para mim Como é para você Ter a confiança Do seu parceiro Que é um irmão Para você Alisson Contes E chegar a esse título Tão cobiçado De tantos vaqueiros Que passaram aqui Durante esse final de semana Boa tarde a todos Eu ia agradecer Primeiramente a Deus Por possibilitar De sair da nossa residência Para a gente Fazer o que gostamos Agradecer A minha amiga Que meu irmão Alisson Contes Que me dê essa chance De estar ao lado dele Agradecer Todo mundo aí Que está torcendo Pela gente Valeu Gil Parabéns Gilmar Geron E aí meu velho Semana passada Parque Arasquandu Foi um dos grandes campeões lá E esse final de semana Mais uma vez Achando esse título Você merece Que Deus te abençoe Te ilumine Que esse seja um De muitos que irão E vão vir pela frente Fala para nós Para quem você dedica Esse prêmio também Campeão Porque ele também é seu Boa tarde a todos Eu quero agradecer Primeiro a Deus Quero agradecer O meu estereiro Banguelo Quero agradecer A César Ao dom desse cavalo Daniel E a todos Que estavam torcendo Por mim Muito obrigado Parabéns Gilmar Parabéns Meu amigo Banguelo Como é que é Para você também Ter a confiança Do Gilmar Para vir aqui E esterar E graças a Deus Saí com essa premiação De primeiro lugar Rachado Esse prêmio também É seu meu amigo Você dedica Pela quem? Boa tarde a todos Primeiramente E a Deus E segundo Esse meu velho amigo Aqui Que me convidou E estava em casa Ele perguntou Se eu vim Se dava para me esterar Para ele Eu falei para ele Que sim E vim Esterei Que estou aqui E quero agradecer Esse presente Que está sendo Com nós E essa pista Aqui Eu disse a ele Desde o início Ela é abençoada Para mim Em nome de Jesus Pela primeira vez Que eu vim Eu ganhei o primeiro lugar A segunda vez Ganhei o primeiro lugar Vim com meu irmão Esterano Ele ganhou o primeiro Ganhou o primeiro Contei o Esterano E ele rancou agora E eu estou classificado No próximo jornal E eu vou em busca Do primeiro Em nome de Jesus Parabéns a todos Parabéns Parabéns E como eu sempre Eu costumo dizer Tudo tem o seu momento Tudo tem a sua hora E seu momento Chegou mais uma vez Ganhando o título De campeão Rachado Por nossos amigos Gilmar E toda essa galera Padre Lalo Você que representou O sertão da Paraíba Representou a corrida De Mato Grosso Queria que você falasse Para mim aqui E para todos Que te escutam Esse momento Como é para você Ser campeão Aqui E o que você Tenha falado A vaquejada Do Parque Aras União Meu velho Boa tarde A todos E agradecer a Deus Parabéns a Léo Família Agradecer a todo mundo Que está aí Torcendo por mim Meu pai O pessoal em casa Que está torcendo E Parabenizar a todos Aqui Todos foram campeões E é isso aí E convidar a todos Para Última semana De dezembro A corrida do Mato Grosso Parque Antônio Francisco Parabéns Parabéns Lali Parabéns por essa premiação Meu amigo Zé Ronaldo Você que representou Também ao lado do Lala Corrida de Mato Grosso Parque Antônio Francisco Fala pra mim e pra você Comecei campeão aqui Ao lado dessa fera Você tem muita Você é um garoto jovem E ele já tem aí Muitos e muitos prêmios Na sua vida Fala pra quem você Dedique esse prêmio Já vem e já faz O convite Para a última de dezembro Boa tarde a todos Quero agradecer Primeiramente a Deus E a todos Que estão torcendo por mim Quero parabenizar Meu amigo Lário Convido ele Para representar O Parque Antônio Francisco Ele veio comigo E aqui deu certo Achei o primeiro lugar E mandar um abraço Para o meu pai Que está em casa Assistindo Toda a galera Lá de Mato Grosso Deixar o convite Aqui para você Vaqueirama No último final De semana de dezembro Vaqueirada em Mato Grosso Parque Aras Antônio Francisco Obrigado Parabéns Parabéns Zé Ronaldo Meu amigo Robs Você que se classificou Também aí Na categoria aspirante E vai pra casa Com esse título de campeão Também é pra você Ser campeão Acho que aqui Vocês pertinho de casa Sempre em casa Olha pra você Ser campeão aqui Meu velho Boa tarde A todos Primeiramente Agradecer a Deus Por tudo Meu amigo Meu irmão Pela oportunidade Que me deu Por confiar Tanto em mim Eu confio em mim Tudo Agradecer a meus amigos Minha família Nosso padrão Que está ali Agradecer a todos Muito obrigado Parabéns 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 Para finalizar Essa maratona De entrevista Porque nós estamos Com bastante tempo Pessoal Vamos entrevistar aqui O vaqueiro Nosso amigo Saulinho Saulinho Você que se classificou Com as duas senhas Esse cavalo Cavalo cansou Mas graças a Deus O título vem Tudo tem seu momento Tudo sem sua hora E você está aí Com o troféu De primeiro lugar Para quem você Dedica esse prêmio Porque esse prêmio Também é seu campeão Primeiramente Boa tarde a todos E Tente muito Agradecer a Deus Porque A gente quando Bota os cavalo Em cima do carro Sempre Quer saber Logo do prêmio Não Peço a Deus Que a gente Vem em paz O que ele faz E se Deus permitir Chegar pro prêmio É muito melhor Mas primeiramente A viagem De volta Sendo tranquilo Pra mim Já foi o prêmio Tente agradecer A minha amiga Que foi a gente Então Pode vir aqui E o meu parceiro Aqui em volta Que é Que estão aqui Comigo Pegar os homens E a gente É dedicada a eles Parabéns Parabéns Saulinho Pessoal Vamos juntar Vamos chamar O Fernando Leal Eu só tinha esquecido Desculpa Fernando Pessoal Antes dessa disputa Do aspirante Teve uma disputa Foi a disputa Do Master E tevemos campeão Fernando Leal Fernando Leal Que vem aí Chega pra cá Irmão Pra receber o troféu De campeão Da categoria Master Colheu um pouco De suas palavras Porque nós estamos Com o tempo Tempo Parabéns Pra essa premiação West Foi campeão Logo cedo Parabéns Cara de Lua Um dos diretores Do evento Entrega aqui O troféu De campeão Nesse momento Ao Fernando Leal Entrega nesse momento O cara de Lua O troféu De campeão Para o nosso amigo Fernando Leal Fernando Leal Quero que você falasse aí Para todos Que escuta Que escuta nesse momento Como é pra você Ser campeão Aqui na vaquejada Do Parque das União Você que foi campeão Do Master E tem muita história Para contar Nas vaquejadas Que já andou Para esse Brasil E vários títulos Que você já ganhou Mas aqui Cada título Tem uma emoção diferente Como é pra você Ser campeão Boa tarde a todos Eu quero primeiramente Agradecer a Deus E parabéns A Leo da União A Cara de Lua A Juca Logo Tua Os juízes Logo Tores O Curral Excelente boiada Organização Nota 10 E para o ano Se Deus quiser Estarei aqui E quero agradecer A Bel MR Que está ali Que eu vim com ele No campeão dele Agradecer Agradecer a minha esteira Que o profissional West Grande amigo E também quero Eu quero dedicar Esse prêmio A uma pessoa Que eu vou falar Aqui agora Que está ali Na arquibancada Que o nome dele É Carlito Pessoa Que acabou de Há uns dias atrás Ele é meu primo Legítimo Ele acabou de perder Seu irmão Fábio Pessoa E eu quero Presta Eu quero dedicar Esse prêmio A ele A Fábio Pessoa Muito obrigado A todos Que torceram por mim Parabéns Uma salva de palmas Para Fernando Leal Estamos com o tempo Meu amigo West Você que é um jovem cavaleiro Vem despontando Na categoria profissional Eu gostaria que você falasse Para mim E para todos Que te escutam Nesse momento Como é para você Ter a confiança Do nosso amigo Fernando Que já ganhou Vários títulos de campeão E hoje concorre A categoria mágica E se Deus quiser Você vai chegar lá também Para competir nessa categoria Que é o sonho De todos os vaqueiros Ficar velho Correndo boi Fala para nós irmão Juca Quero agradecer Primeiramente a Deus E em primeiro lugar A gente tem que agradecer a ele Agradecer a uma amiga aqui Fernando Por ter confiado No meu trabalho A todos Que estão torcendo por nós A Léo Que foi uma corrida maravilhosa Está num horário Nobre E agradecer também A Bel Por confiar em mim E montar na carralaria dele E a todos E até a próxima Se Deus quiser Parabéns Fernando Parabéns Fernando Vira só mais um pouquinho Para cá Para que nós possamos Tirar a foto oficial Que vai sair Em todos os meios De comunicações Parabéns aí Os campeões Da categoria Mirim Foi ontem O nosso amigo Nelson Nosso amigo Fernando Leal O campeão da categoria Master E a todos os campeões Da categoria aspirante E vamos começar aí O profissional Agora Daniel É o filho Novamente 1131 Ricardo Xavier Vaca Suéro a vela De carburã A dobra que a autoreza Boi que a desce Vai Big descendo Vai na ponta do protetor Já faz a volta Vem lado para a Lali Aí é Lali que vem agora Vai desce Big Vai para a vaca Vai descendo Big Levou Boi da carga Big Certo Vem agora Vem para abrir a rodada Vem que ela desce E o Medeiros Vem ao seu lado Bora deixar passar Vai lá tio Vai descendo Cavaleiro Cláudia C Vai Cláudia C Na ponta do protetor A Nardália Desce a 1.1 Já pode vir chegando Nil de Gurinha Vem ao M6 Cláudia C Vai para a faixa Chama na direita Boi de Z Equilibrado Zero Aí vem a representação Do parque Do parque É a Santa Antônia E a equipe de Gurinha Vem para a Iva Ele vem montando Irmão O Esmeralda Roja Daelson Vai ao seu lado Ele vai na ponta do protetor Já passa a volta Vai M6 Vem Suére Ivan Chegando Vem Juninho Aí dá sininho Do de Gurinha Vai para a faixa Chama na canhota Boi de Zé Aquele brincade Valeu Boi Aí vem Suére Ivan Suére Ivan Vem no mural Se apresenta Vai M12 Vai Suére Ivan Vai Juninho Ele vai montando Tolo e Baras Apolo Aí é produto Baras Apolo Que vai Apolo VM É de Suére Ivan Vai para a faixa Chama na direita Boi pesou E foi embora Tem aproveitamento Até a 1.26 Já fica atento E vem Antônio Filho Aí vem o Cavaleiro Nil de Gurinha Vai montando Eternal Quis PFF Ele vai na ponta Do protetor Em nome do Mercadinho Do Lula Já Elson Vai com ele Desce a 1.26 Vem Antônio Filho Nil de Gurinha Vai para a faixa Chama na canhota Vai Caio Valeu Boi A dobra Autoriza Se apresenta O Cavaleiro Antônio Filho Vai João Elson É equipe do Rancho Esperança É equipe de João Pessoa Paraíba Desce a 1.33 Já pode vir Ricardo Vem João Pedro Vem a 1.34 Vai Antônio Filho Chama na direita Boi de Azequilíbrio Amado Caio Zero Tempo Analisar O protetor Encostar E manda Boi Aí vem o Morão Se apresenta Ricardo Ele vem montando Ele desce Aí desce Ricardo Bora deixar passar Ricardo Xavier Vem com ele Aí vem Ricardo Dedivan Equipe que representa A casa é o Parque E a União Deixa passar Por trás Boi Aí vai Ricardo Dedivan Descendo Ele vai na ponta Do protetor A equipe da casa Descendo Já pode vir Chegando Vem Nildo de Gurinha Aí desce Ricardo Montando Ele desce Chama na canhota Boi de Azequilíbrio Cai Valeu Boi Agora vem Nildo A dupla Autoriza A sangra Merta Se apresenta O Cavaleiro Nildo de Gurinha Vai Nildo Vai na ponta Desce a 1036 Vem Ramos Neto Chegando Vem a 1039 Aí desce Ninho do Chama Na canhota Boi de Azequilíbrio Cai Eu não tenho nada Se eu não tenho você Me enlouquecer A dupla Autoriza A sangra Merta Se apresenta O Cavaleiro Ramonet Representação Do Parque Vem mais Bora deixar passar Juninho Uma vez Deixa passar Boi Agora não pode Girar mais Não Tem que descer Agora Correr agora Aí desce O Cavaleiro Ramonet O Ramin Já vai descendo Ele vai montando Vixe Chama na canhota Boi de Azequilíbrio Cai Valeu Boi Aí é Para os outros Bora deixar passar Vai lá Juninho Bora Não pode girar mais Não Tem que descer Agora Aí o Cavaleiro Suero Ivan Aqui se apresenta Juninho Vai ao seu lado Aqui de Campina Grande Aí desce Suero Ivan Vai na ponta Do Protetor Já passa a volta É 1042 Vem Adinaldo Chegando Vai Suero Ivan Chama na direita Boi de Azequilíbrio Cai Caiu Dá zero Já O Riquitura Sangra aberta Ela vai Aí desce Banguela Banguela Vai descer Na 1053 Aqui o de Guarabira O Paquete Vai montando O Sanjeric Vem Jaelso Chegando Vem a 1070 Adinaldo Vai para a faixa Chama na direita Boi de Azequilíbrio Cai Zero As duplas Autores O Asangra aberta Se apresentam Cavaleiro Jáelso Uma vez Deixar Passar Boi Vai lá Veinho Olha só Cavaleiro Veinho Passa o Protetor Para Jaelso Ele agradece Já passa a volta Vai 1070 Vem Adinaldo Equipe da Fazenda Primavera Jáelso Chama na direita Boi de Azequilíbrio Cai Valeu Boi Tudo 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 Vai na ponta Do Protetor Jáelso Vai com ele Passa a volta Adinaldo A equipe de Guarabira É o Parque RT 1075 Descendo Vem Jaelso Vai para a faixa Adinaldo Deve não deu Zero Sem aproveito Santo Vem com ele Bora deixar passar Para o Tradiboi Bora Arruma lá Bora Deixa passar O Boi Vai Deixar Cavaleiro Jáelso Juliano Vai com ele Boi vai Dificultando Do Protetor Pega o retorno Vem chegando Suére Ivan Suére Ivan Vem agora Vem Suére Ivan Passa o Vão Neto Bora Bora Deixar Passar Para o Tradiboi Pega para correr Aí desce o Cavaleiro Suére Ivan Juninho Vai com ele Equipe que representa O Arasa F Ele vai montando Ali em Chaiz Aí é produto Baras Apolo Eman Enrola Diz SM82 Rap na faixa Suére Ivan Deve dar carga Valeu Boi Valeu Boi Valeu Boi Valeu Boi Valeu Boi Zero Zero Desce o Cavaleiro Carlinho Desce o Cavaleiro Carlinho 1137 Para deixar passar Boilhazé Aí vai Carlinho Descendo Ele vai na ponta Do Protetor Já passa a volta Vai na pista Desfilando Vem Renan Se apresentando Agora vem 1140 Vai para a faixa Carlinho Deve dar carga Valeu Boi A dupla Desce o Cavaleiro Carlinho Apresenta o Cavaleiro Carlinho Ele vai na ponta Ele vai na ponta do Protetor Já passa a volta Toreiro Vai com ele A equipe de Pilar Camarões Mendonça E o 140 Descendo Chama na canha Alto Zero A dupla Já trouxe o Aideas O Cavaleiro Dudu Pequeno A Maury vai com ele 1152 Descendo A equipe de Sapé Vem Michel de Lira E a 1153 Vai do Du Para a faixa Chamando a canha Tudo Desce o Cavaleiro Carlinho Foi parou Ficou para trás Retorno Retorno para Michel Renan Vem agora A segunda Vai até se apresenta O Cavaleiro Renan Vai 1170 E o Aderaldo Vai com ele A equipe de São Miguel Taipu Já pode vir Já é Vai para a faixa Renan Chama na canha Valeu Boi A ilha O Cavaleiro Já é O seu vai A 1.800 Já pode vir Betinho Caporão Vem Betinho A ilha Já é O seu vai Juliano A equipe de Cajal Parque Cajal Já pode vir Betinho Vai Jair Leva o Boi Da carga Valeu Boi Ele Mourão Se apresenta O Silver Vai Vai montando O grande Patrimon Ginésio O Betinho Já vai descendo É o parque O Alves Pode vir Juninho Da Agostinho Aí desce Betinho Chama na canha O Boi Desequilibri Caio Zero Só Michel Aí desce O Cavaleiro Juninho Da Agostinho Vai montando O maior produto Dom Diego Bares Aí desce A representação Do Rancho Caboclo A equipe Do Museiro 1118 Vai Juninho Chama na direita O Boi Peso E foi embora Zero Vai o Michel De Lira Aí desce Michel Vai na porta Do Protetor Aqui Porque representa Sapa Vai para Iba 1156 De aceno Vai Michel Vai no Duque Chama na canha O Boi Desequilibri Ele cai Zero Sem aproveitamento Não, eu deixo 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 Aí desce O Igorinha Vai para a faixa Chama em seis Chama na canha O Boi Peso Vai embora Zero Boa tarde Passa o Boi Nené Aí desce O Cavaleiro Juninho Do Agostinho Juninho Já vai descendo Boi Vai dificultando Ele acredita Passa Voltando Protetor Aí desce Juninho Boi Parou Retorno Ricardo Já sobe Ricardo Aí desce O Cavaleiro Neldo de Gurinhê Ele passa Voltando Protetor 1026 Já vai descendo Vem o Tota Ferreira Aí desce Neldo Vai para a faixa Neldo de Gurinhê Boi Parou Retorno Ricardo Aí desce O Cavaleiro Tota Ferreira Ele vai montando Vidú Vigarista Vai a 1030 Vem Ricardo Chegando 1034 A equipe do Parque Era Wagner Branco Sobrado Vai descendo Tota Chama na direita Boi Desce Equilíbrio Cai Zero Se aproveita Neldo Bora Bora Deixar Passar Para o Tota De Boi Aí desce O Ricardo Vai desce O Ricardo Desce Ricardo De Edivan Ricardo Xavier Sobrado É o Parque União Já pode Vem Neldo Vem Neldo de Gurinhê Ricardo Vai para a faixa Chama na quenhal Boi Desce Equilíbrio Mais um cai Zero Aí é o Neldo de Gurinhê Que se apresenta 1036 Neldo Boi Vai na contramão Boi Vai na contramão Dupla Deita Voltada Essa 1033 Já pode Vem o S Vem o S Chegando Já pode Vem o S Adiace Neldo de Gurinhê Boi Parou Retorno Neto Vamos Neto Já vem logo Depois O S Se apresenta Agora Boi Lá Juninho Boi Carvalheiro Bora Bora Pega Para correr Vai lá Juninho Bota Bota Para descer Trai Boi Aí desce o Cavaleiro O S Bora Não pode Girar mais Não Tem que descer Agora Vai lá Juninho Aí desce o Cavaleiro O S Já vai descendo Juninho Vai com ele Boi Parou Retorno Vem Ramoneto Ramoneto Aí desce o Raminho Já vai descendo Ele vai montando Mister Doc Apollo Aí é produto Barra Apolo Juninho Vai com ele Aqui do Parque Bimais 1039 Descendo Raminho Chama na canhota Boi Peso E foi embora Zero Se aproveita Nova Vida Que se apresenta Vai 1054 Tabulhada Já correu o Boi Aí desce o Carlinho Nova Vida Ele vai montando O Coque Eterno Aí desce a representação Do Aras Nova Vida Já pode vir Tassiano Aí desce o Carlinho Chama na direita Boi Dezé Equilibri Cai Valeu Boi Vai Tassiano Descendo Vai na ponta Do protetor 1055 Descendo Vem Juninho Da Agostinho Chegando Vai Tassiano Pra faixa Chama no braço Direito Boi Dezé Equilibri Cai Esse Boi Eu passo pra comissão alternativa Aí desce o Cavaleiro Juninho Da Agostinho Ele vai na ponta Do protetor 1057 Descendo Vem Alto Pessoa Aí desce Juninho Chama na direita Boi Dezé Equilibri Cai Zero Vem Alto Pessoa Rancho São Salvador Jailson Vai ao seu lado Daquilo de Sapé Vai paraíba Vai 1066 Vem Jailson Vem Jailson Vem Jailson Vem 70 Vai Jailson Pessoa Chama na direita Boi Capulí Vem embora Zero Apresenta o Cavaleiro Jailson Juliano Vem com ele Bora deixar passar Boi Deixa correr agora Juliano Bota o Boi Vai descer Bora Jailson Que se apresenta Vai 1070 Vai Jailson Vai Juliano Pega o Boi Bota o Boi Chama na direita Boi Dezé Aquele brincade Valeu Boi Aí vai descendo O Paulinho Xavier Ricardo Xavier Vem com ele Equipe WM Representa a Paudal Ele vai 1077 Vem Jailson Vem Jailson Votando Aí desce o Paulinho Chama na direita Boi Fez oi Foi embora Zero Bora Bora Deixar passar Por trás Deixar correr Aí desce o Cavaleiro Jailson Já pode vir Suero Ivan Vai Jailson Vai Juliano 1080 Aquelas Cajenses Aqui de Cajá Já pode vir Suero Ivan Aí desce o Jailson Chama na direita Boi Dezé Equilibrí Zera Vem chegando Suero Ivan Vem Suero Ivan Bota o Boi Para descer Bora Bora Juninho Deixa passar Juninho Deixa correr Pega por trás do Boi Pode aparecer Vai desce o Cavaleiro Suero Ivan Vai 1080 Já pode vir O S Chegando Vem a 1080 E nove Equipe que representa O Anas AF Campina Grande Vai montando Linshaiz E chama na direita Boi Dezé Equilibrí Valeu Boi Valeu Boi Pois não é o tempo Então eu me tornei Sem aproveitamento Retorno Pode deixar Aí desce o Sérgio Silva Vai 1120 Equipe de Cajar Paraíba Vem Dudu Pequeno Vem Dudu Dudu Já pode vir Vai Sérgio Silva Tureiro vai com ele Ele vai pra faixa Chama na direita Boi Escapulí Vai embora Zero Bora Bora Uma vez Deixar passar Por trás Vai lá Maurício Tem que descer Agora Maurício Tem que descer Agora Maurício Aí desce o Cavaleiro Dudu Pequeno Vai Dudu Na ponta do Protetor Equipe de Sapé Vai paraíba Vai 1132 Vem Carinho Nova Vida Aí desce o Dudu Rep na faixa Chama na canhota Boi Dezé Equilibri Valeu Boi A partir desse Aí desce o Cavaleiro Juninho Da Agostinho Juninho Já vai descer Nenê Vai com ele Vai 13 Vem Tassiano Chegando Vem Tassiano Aí desce Juninho Vai pra faixa Acredita Chama no braço direito Boi Dezé Equilibri Valeu Boi E aí desce o Cavaleiro Vem Carinho Nova Vida Prepara Renan Sangre aberta Lá é boi Aí desce o Cavaleiro Tassiano Ele vai na ponta do Protetor Vai 1014 Equipe de São Momed Tiramos da equipe JM Vem Nildo Aí pra faixa Tassiano Zero Cara de lua Locutor Equipe JM Vai de Azul Cavaleiro Nildo de Gurinhem Vai 1026 Equipe do Mercadinho Do Lula Equipe de Timbaú Vai ao Pernambuco Vai de Azul Cavaleiro Nildo de Gurinhem Vai pra faixa Nildo Chama na canhota PK Valeu Boi Ei Nildo Voltando agora Vem Nildo Viu Aquele abraço Vem Nildo Nildo se apresenta Bora já Elso Bora já Elso Bora já Elso Pega pra correr lá Já Elso Aí é o Nildo de Gurinhem Que vai descendo Vai montando Eternal Kiss PFF Ele vai na ponta do Protetor Já pode vir o S Vem a 1037 Vem o S Vai Nildo de Gurinhem Pra faixa Chama na canhota Boa de Azul Cavaleiro Valeu Boi Tudo em ordem aí Nildo A hora logo Aí desce o Cavaleiro O S O S já vai descendo O Ninho vai com ele Aí desce o Cavaleiro O S O Boi vai dificultando A bolha o S Aí vai o S Ele já vai descendo Vai na ponta do Protetor O S Passa a volta Vai pra faixa Chama na direita Boi Pesou e foi embora Zero Sem aproveitamento Vem na pista Já se apresenta Agora vem já Elso Faz as coisas de bom coração Só dá certo É verdade Retorno pra já Elso É aqui que representa João Pesou Vai para aí Vai desce o Carlinho Vai montando O Corque Eterno Ele já fez O Alino A chance Zé Vaqueiro Vai ao seu lado Vem chegando Renan Aí desce o Carlinho Nova Vida Vai pra faixa Leva o Boi Da carga Zero Sem aproveitamento Vem na pista Renan 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 Vem agora Aí desce o Cavaleiro Renan Renan Já vai descendo Vai Aderaldo Ele vai montando Mineiro 1170 Descendo Ele passa a volta No protetor Vai Renan Chama na canhota Boi Desequilibri Valeu Valeu Em seguida Jaelson Se rota por dentro Ok Jaelson Santos E Juliano Santos Resta 2 Se apresentar Para concluir A rodada Resta 2 Aí vem Jaelson Que vem no Morão Se apresenta É a missa Atenta do Jaelson Fica atento Jaelson Para vir logo depois Este ano 2 Se apresentar Para concluir A rodada 11 Já fizeram valer 11 fez 11 perdeu Competeção Empatada Lá vai Boi Aí desce o Cavaleiro Jaelson Juliano Santos Cozacuí Ele Boi parou Retorno Permanece Na ficha Jaelson O Boi Dá 11 Dá 11 37 Chegou o restado Dele Agora o Boi Permanece Zero Ok Vem Jaelson Jaelson Vem agora Vai desce Jaelson Jaelson Já vai desce Juliano 1090 Já pode vir Jaelson Novamente Aquele da Fazenda Primavera Aquele de Sapé Vai para a faz Jaelson Leve Não deu Zero Aí vem Jaelson Jaelson Se apresenta É 1070 De Jaelson Bora Bora Deixa passar Por trás E vou Aí dá Concluída A rodada Vai Jaelson Descendo 11 Já fizeram Valeu Aí Desce Jaelson Vai para a faixa Leva o Boi Da carga Valeu Boi Se tiver algum contra Para não fazer Pela primeira vez Se Movimento Não é isso? Saúde Estão perguntando aqui Quantos tem no extra? Todos estão no extra Todos Ok Aí vem o Juninho Juninho Se apresenta agora Começa a partida agora Mais uma rodada Vem Juninho Lembrando que A premiação Foi tudo junto Extra com a premiação Normal Vai ficar vagas Iguais De 802 mil Na cabeça Bora deixar passar Vai lá Nenê Aí dá Ação Cavaleiro Juninho Juninho Da Agostinho Já vai De aceno Vai Nenê Equipe que representa FSS Alimentos Equipe de João Pessoa Já pode Vinildo Vinildo de Gurinha Aí dá Ação Juninho Vai para a faixa Leva o Boi Da carga Zero Sem questão Vaqueiro Fez a proposta Ele lotou Pronto Tá dado Os 800 Como é diferente Viu Diferente Dois iguais Meu amigo Vê meu DJ Toda a vida foi Tô sentindo a voz Que agora melhorou Meu filho Boa tarde Boa tarde Boa tarde meu Puxou agora Vai comer Eu amei Carilua Dá Dado Uma freinha Para esfriar O intestino Nel Neldo de Gurinha Já passou Já passou Já passou Já passou volta Controlou Sensacional É para fazer Valer Zero Bora Bora Arruma lá Pega para correr Vai lá Já Para trás de Boi Já Bora Bora Já Uma vez Pega para correr Pega para correr O Boi Neldo de Gurinha Vai querer que se apresenta Ele vem agora Vem na ponta do protetor O garoto Taca para frente E para fazer Valer Neldo Segura Zero Pé direito Fora do carro Sem aproveitamento Já vê o parque A vida Que já vem aí João Pessoa É capital da Paraíba João Pessoa Vem agora Aí Carlinho Nova Vida Vem agora Ele volta Ele volta Vem agora Representando João Pessoa É capital da Paraíba Já passou Volta Controlou Aí vale o título De campeão Tá na sua irmã Pega segura Zero Bora Bora arrumar Para correr Representa Do sertão Paraíba Não bora Deixa passar Deixa correr Já mãos debaixo De chuva Na disputa Profissional Na ponta do protetor Já passou Controlou Ele representa o sertão Tá com você Tassiano Segura Valeu Boi Oi 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 O guerreiro O vaqueiro Que se apresenta Ele já vem aí Ele já passou Volta Controlou Alô Seu Vaguei na branca Olha o Tota Vina Agora Segura Tota Ferreira Zero Sueriva 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 Micrófone Chegou Meu filho E representação De campeão É grande O Arazaia Fica e vem aí Já passou Volta Controlou É pra fazer Valeu Boi Vim parando Complicando Sueriva Pega Vai Com tudo Segura Sueriva Zero Esse Valeu Que se apresenta Ele vem da ponta Do protetor O S Vem agora Tá com você O S É pra fazer Valer Segura Valeu Boi Valeu Boi Estou com a chave Do carro Aqui Bora Bora Deixar Passar Quero saber Se a picanha Tá naquele Ponto Ele pra se apresenta Vem agora Já é Sou vaqueiro Que vem aí Já é Representação Do Cajá Vem para Iba Ele representa O Neto De Dário Ele é o Neto De Dário Olha o animal Vindo aí É pra fazer Valer Segura Valeu Boi Valeu Boi Vem busca Do título De campeão Alô Meu povo Vem pra aquele Jotuzor Aí vem Representando O Zetão Vacano Tá sendo Passou Volta Controlo É o grupo JM Tá na sua irmão Pra fazer Valer Segura Taziano Zero Capital da Paraíba Olha o Juninho Vem aí Bora Bora Representante da capital Da Paraíba Juninho D'Agostinho Que vem agora Ele vem na ponta Do protetor Já passou Volta O boi Vem parando Disminuindo Ficou Vem pra trás Vem pra trás Vem pra trás Vem pra trás Agora o boi Tem que descer Juliano Por trás De boi Vem pra trás O boi O boi tá deitado O boi tá deitado Bora pegar o retor Pega o retor O de Cedidos Grande pai do Ricardo O de Cedidos Meu amigo Edivan Meu amigo Edivan Meu amigo Edivan Atenção Que vem de Bomgeiro Vem a Paraíba O de Cedidos Passou Volta Controlo Equipe de São Miguel Camarões Vem a duas Eu falei Zero O boi saiu Mais de 50% Agora o Juninho Juninho Vai querer que se apresenta Vem o pessoal Vai capitão Mais uma vez Juninho Tá na sua mão Segura Juninho Vai Zero Já tá indo Já tá indo Aí Vem a praça Se apresenta Vai querer que Vem aí E já é Na ponta do protetor Já passou Volta Controlo Aí representa Essa pé É pra fazer Valer Pega a segura Zero Do pequeno Agora que o bicho Vai pegar Meu DJ Ele agora Dudu Pequeno Vai querer que se apresenta Ele já vem aí Representando Essa pé Vem a Paraíba Bora 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 Deixa passar Boilhama Vamos lá Deixa passar Boilhama DJ Meu cabaleiro Dudu Tudo agora depende dele Se ele fizer Valer Empata Tudo agora Se ele fizer Valer Empata Tudo agora Tá com você Valeu Boi Não tiveram aproveitamento Positivo Classifico os que perderam aí Porque agora o bicho Vai pegar Meu filho Seu Irapuan Fica aí Empatados Em terceiro lugar Eita Eita É roxo Dez Dez Cinquenta e cinco Tassiano Representando São Mamé Da equipe Jota M Dez Cinco Sete Junido Agostinho Nenem Barbosa FSS Alimento João Pessoa Capital Dez Setenta Jail Jail Fazenda Primavera Sapé Paraíba E onze Setenta Renan Camarão Mendonça São Miguel Taipu Esses ficaram empatados em terceiro lugar Pelo que eu tô vendo aqui Não tem racha não Viu O menino já entrou lá E já chegou aqui o meu patrão Léo Daniel Avisando E ano que vem Tem novidades Uma nova estrutura Uma mega premiação Um show de vaquejada Estamos na casa do garanhão Dom Fred Rocha O saudoso Toko Dash Vocês que não vieram e criticaram E aí Como é que tá agora hein Vamos assim Nego Diperon Não só tá boiado agora não Por favor Que nós já terminamos tudo A dez Oitenta e nove E a onze Trinta e dois O S E Dudu Pequeno Parabéns aí Os campeões Parabéns 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 a Léo da União Agora eles vão aí Entrar na pista Pra volta olímpica Tradicional volta olímpica Os campeões Da categoria profissional Já vem avisando Que quem quiser ir Vai porque quer Porque ainda tem churrasco Viu Ainda temos parte da nuvilha Que matamos E vamos matar o carneiro Em comemoração Por que Léo Parabéns A nossa meta foi cumprida A gente tinha até as dezoito horas Pra terminar essa corrida E terminamos antes das dezesseis Parabéns Parabéns O S O S Chega pra cá Vem pra cá Dudu Recebeu os troféus de campeão E colheu um pouco das palavras De cada um de vocês Bom pessoal Uma salva de palmas aí Uma salva de palmas Para os campeões Da categoria profissional Chega pra cá Ele vai ter o privilégio Consagra campeão Ao lado dessa fera O S Renomado vaqueiro do Brasil E hoje você está tendo esse privilégio Estar aqui Graças a Deus Vai começar a semana Com o pé direito Pra quem você dedica Esse prêmio E como é pra você Ser campeão Na casa de um amigo Que é seu Léo da União Eu só tenho a agradecer Primeiramente a Deus Ele sempre me dá Essa alegria enorme Que é o esporte vaquejado Que eu amo E só tenho a agradecer A Ele Sempre abrindo os caminhos Pra mim Cada dia mais E agradecer a todos Meus amigos Que tos por mim Todos meus amigos E agradecer a Meu amigo Amaury Que eu cheguei aqui Sábado Vava precisando No carro de esteira Chamei ele Pra me esterar pra mim E eu só tenho a agradecer A Ele Agradecer a meu amigo Léo da União Pelo excelente boiada Que isso é um caba Enorme Um caba amigo Um caba que De confiança Que o que ele puder ajudar Pro vaqueiro Ele estenda a mão E Agradeço Primeiramente a Deus mesmo Meu tratador Que tá ali Que anda comigo sempre Pachola Que Sempre tá comigo Nas horas que Eu mais preciso Nas horas boas Nas horas ruins Mas E agradecer A A Deus mesmo E Isso é uma felicidade enorme Só Essa felicidade A pessoa sente Quem Quando a pessoa conquista Os pensamentos Da Pessoa E Obrigado Meu Deus Por mais um Dito de campeão E Só tenho a agradecer Ao senhor Parabéns Parabéns Dudu Meu amigo Amorim Servi Para ser servido Parabéns Por servir O nosso amigo Dudu Pequeno Com a sua esteira E como eu sempre costumo Ter 50% De uma carreira Se não vim bem esterado Com certeza O valor do boi não vem E você Tá tendo o portado Agora de ser entrevistado Porque esse prêmio Também é seu E pra quem você Dedica a ele Meu amigo Muito obrigado Ajuda a ela Ajuda a ela Ajuda a ela Ajuda a ela Primeiramente Agradecer a Deus Segundo a Dudu Pequeno E confiou no meu trabalho E É só isso mesmo Poucas palavras É isso aí Juninho Augustinho Hoje você Teve aí A confiança E a credibilidade De esterar para o S Um dos melhores vaqueiros Do Brasil Renomado Na categoria profissional Fala pra mim Como é que tá O teu coração E pra quem você Dedica esse prêmio Também campeão E parabéns Que você se classificou Também na corrida Juca Agradecer a Deus Parabenizar Dudu O S A Mauri Que racharam aqui Essa premiação Parabenizar A Léo da União Pela vaqueira Boa estrutura Receita O horário Tudo Do jeito que ele prometeu Nós só tenho a agradecer A Léo da União E com fé em Deus Ano que vem Nós estamos aqui de novo Parabenizar A toda equipe de trabalho A todo mundo E dizer O S Agradecer ao S Por confiar em mim E botar o pasteira pra ele Show Parabéns Juninho Parabéns O S Semana passada Você foi campeão Lá em Arasagia Na minha cidade Graças a Deus Já foi campeão Hoje Registeirando novamente E agora vou ser campeão Puxando Parabéns mais uma vez Como é pra você ser campeão Aqui no Parque da União Na casa do Léo Que é amigo de nós todos Parabéns mais uma vez E já começa a semana Com o pé direito Né meu amigo Juca É que nem eu já falei A você Primeiramente a gente tem que agradecer A Deus Que se não fosse ele A gente não estaria aqui Agradecer a Marco Barbosa Por confiar em mim Por botar eu pra correr nessa égua A Bel Que me acolhe também Lá no Aras dele A Chico Dia Também Que é meu patrão Fixo Que se ele não abrisse espaço Pra mim vir Eu também não estaria aqui Né Agradecer a Léo Por essa boiada Por o horário Da corrida Né Pela atenção A cara de lua Enfim A todos A Curral Calzeiro Juiz Locutor Ao público Que tá torcendo a mim Né E aos meninos aí Que racharam esse primeiro lugar Comigo A Juninho Que é um esteireiro Diferenciado E enfim A todos E quer dedicar esse primeiro lugar A minha família Principalmente ao meu pai Que fez tudo por mim E faz E obrigado a todos Boa salva de palmas Pessoal Para os campeões Já tirou uma foto oficial? Godinho Tira a foto aqui Todo bonito Pra tirar essa foto Que vai sair Em todas as plataformas digitais Fica à vontade Essa aqui Que manda você Subiu Pra cá Pra tirar essa foto Fica à vontade Juca Eu tinha esquecido De falar No zelador dos carralos Que zela Que monta também A Kel Ao menino dele Que tá ali A Luquinhas Que pra mim São especial São fundamento também Pra mim Que é quem zela Quem monta Quem faz tudo Obrigado Vem pra cá Kel Pra nós tirar uma foto Aqui Bel Vem pra cá Bel Pode vir Pode vir Pode vir Todo mundo Meu DJ Pode aumentar mais Esse hino aí Que esse é o hino Da vitória É um hino bonito De mais de se ouvir Porque muitos Marcos Vem pra cá Marcos Muitas pessoas Gostariam de escutar Marcos Cadê você Marcos Chega pra cá Marcos Traga essa foto Vai ficar registrado Vai sair em todas As plataformas digitais Os grandes campeões Da categoria profissional Muitos gostariam De estar aqui Nesse momento Sentado nessa cela Onde eles estão Escutando esse hino O hino da vitória O hino que Simboliza o primeiro lugar De campeão Parabéns Dudu Parabéns Meu amigo S Juninho Parabéns A Mauri Por esse título Vem pra cá Vem pra cá Vamos esperar todo mundo Chegar pra nós Ter essa foto oficial A de parabéns A cada um de vocês Parabéns ao Parque Gras União Por essa vaquejada Por essa premiação Por horário Que nós estamos terminando Isso tudo Vamos agradecer Primeiramente a Deus Parabéns 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 A cada um de vocês Por a vaquejada Pela essa premiação Senhoras e senhores Vocês que estão em casa Assistindo ao vivo Pela TV Porta do Vaquerama Estamos nos despedindo aqui Agradecendo sempre a Deus Pela oportunidade E mais um trabalho Agradecendo a Deus Por estar finalizando tudo Na Santa Paz Agora os vaqueiros Vão voltar para o seu lar Para o seu aconchego Juntamente aos profissionais De trabalho Vão com a proteção De Nossa Senhora Aparecida Com as bênçãos Nosso Senhor Deus E até uma próxima